Boas-vindas ao professor Viriado Sormeio Marques, que está connosco à distância, que hoje vai inaugurar este ciclo do novo ano letivo dos Seminários Internacionais de Estudos Pombalinos. Agradecemos a sua disponibilidade para fazer esta conferência e ao professor Pedro Calafate para coordenar a sessão e fazer o comentário crítico e depois moderar o debate. Também agradecemos os colegas investigadores aqui presentes e aqueles que nos acompanham à distância. Obrigado pela vossa disponibilidade de participar nesta sessão, que certamente será muito enriquecedora e esclarecedora relativamente ao tema que é proposto, dada a figura que é a figura convidada para este seminário, que é o professor Viriado Sormeio Marques e o seu colega, o professor Pedro Calafate, que são um dos melhores especialistas sobre o século XVIII, a cultura do século XVIII e a filosofia das luzes. Muito obrigado e dou a palavra ao professor Pedro Calafate para coordenar então a sessão. Agora devido às normas da pandemia vou ter que me retirar. Até já. Boa sessão para todos. Boa tarde a todos. Cumprimentar também, especialmente o meu colega e amigo, o professor Viriado Sormeio Marques. Vinha com a incumbência de fazer uma breve apresentação, mas sinceramente penso que não será, seria um pouco redundante, mas o professor Viriado, como sabem, é professor catebrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do Departamento de Filosofia, é um eminente filósofo especialista, o seu doutoramento em Kant, é um dos grandes especialistas do pensamento europeu do século XVIII, As suas linhas de investigação, enfim, vão e seguem com bastante empenho, intensidade, a filosofia social e política, a filosofia da natureza e do ambiente, enfim, é também uma figura subejamente conhecida na intervenção neste domínio da sustentabilidade do ambiente, da filosofia da natureza, com programas de doutoramento específicos nessa área, também no primeiro âmbito da filosofia política, e hoje a conferência que vamos ouvir dele sobre o Frederico II como modelo das luzes, será seguramente um momento, enfim, de partilha e de interesse de todos nós, e por isso eu passo já a palavra a Viriado, se faz favor, e muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Calafate, muito obrigado, professor José Eduardo Franco, e a todos os membros da equipa que permitiram levar a cabo esta iniciativa, dizer-vos que a minha intenção inicial era também estar aí presencialmente, mas as aulas começaram esta semana e devo confessar-vos que começaram com uma intensidade tal que não tive, de facto, tempo de terminar completamente a minha intervenção, e então, como as aulas começaram às nove e meia, terminaram às duas, eu aproveitei, regressei para o meu retiro em Setúbal, junto ao SAD, e descansei um pouco, comi alguma coisa também, e acabei a comunicação, portanto, é para estar em melhor forma e poder fazer um melhor serviço que eu não estou aí presencialmente. O Pedro, que me desculpe, eu já tinha explicado isto ao José Eduardo Franco. É um grande prazer estar com todos vós, a falar sobre um autor, uma figura que é mais conhecida, provavelmente, por alguns aspectos mais anedóticos, mas que foi uma figura muito importante na cultura europeia, na reorganização do sistema internacional, e que também ele próprio se considerava, e foi, e foi, um pensador com algumas ambições filosóficas, independentemente de, enfim, não ter sido um autor notável nesse ponto de vista, mas foi um leitor muito interessado e foi alguém que marcou profundamente não apenas o que era então o espaço político alemão, mas toda a Europa. E eu penso que no nosso projeto Pombal, penso que, de alguma forma, veremos de encontrar algumas pistas de conexão com a obra do nosso Marquês de Pombal, porque o Marquês de Pombal esteve ligado, ou melhor, como naquelas remanças policiais, não é? Duas pessoas que estiveram no local do crime, provavelmente alguma relação tem uma com a outra, não é? E isso, de facto, acontece. Bom, eu preparei-vos uma... Para fazermos a viagem de uma forma mais plural, não é? Com todos os sentidos, alerta. Eu preparei-vos uma apresentação, que vou agora partilhar. Espero que estejam a ver com facilidade. Eu, como sou miúpe, costumo fazer uns slides muito generosos, no tamanho das letras. Todos estão a ver, não é? Não... A ver bem. Ok, muito bem. Bom, portanto, este é o tema. Eu poderia colocar aqui um ponto de interrogação, não é? Portanto, evidentemente que esta tese é uma tese muito comum. O que nós não sabemos muito bem é o que é que significa ser completamente o modelo das luzes e do disputismo esclarecido. É isso que vamos tentar ver na nossa apresentação. Uma das coisas que eu fiz há bocadinho foi colocar esta fotografia que tirei em 1 de agosto de 2019, em Potsdam, no Palácio de Saint-Souci, que é uma das mais emblemáticas obras arquitetónicas de Federico II. Ou seja, foi um palácio de verão que ele próprio desenhou com a ajuda de dois arquitetos e que era, digamos assim, o sítio onde ele se considerava afastado dos negócios de estar. Onde ele reunia os seus amigos para conversas filosóficas, para passeios pelo parque e outras coisas, com certeza, e que tem uma particularidade muito interessante. Eu vou tentar ampliar aqui um bocadinho a imagem, não sei se consigo. Não, não dá. Isto é rígido. Mas aqui, esta zona que está aqui, isto é o Palácio. É um palácio que não é muito, não é nada ostentatório. Tem apenas 10 salas grandes, o que não é nada, se compararmos com versários. Tem apenas um piso, portanto é um reje do chão, diríamos nós. E depois o Federico II mandou plantar vinhas, que ainda aqui estão. Portanto, ele dizia, aquilo não é bem um palácio, é a minha casa da vinha, não é? Portanto, onde, quando havia, portanto, quando se fazia a colheita, não é? Portanto, as Vindimas, estava à procura do nome, depois os amigos encontravam-se ali. Este palácio vale a pena, quando forem à Alemanha, a Berlim, vão a Potsdam, porque tem um conjunto, o que mais interessante aqui são os pequenos detalhes, são os pequenos pormenores. São pequenas obras que ele mandou acrescentar, que de certa forma projetam o seu imaginário, digamos assim, o seu imaginário estético, filosófico, artístico. Vamos fazer esta viagem em cinco momentos principais. Vamos, primeiramente, fazer só uma brevíssima caracterização das luzes, porque ele é, de facto, um homem das luzes, e sei que estão aqui muitas pessoas interessadas também, não apenas nos aspectos estritamente biográficos, mas numa biografia semântica, ou seja, uma biografia carregada de sentido, de ideias, de sugestões conceptuais, e é isso mesmo que vamos ter, com certeza. Depois, encontrei uma maneira que me parece interessante de resolvermos em poucos minutos um problema que é o problema de condensar uma vida longa, sobretudo um reinado longo. Ele governou durante 46 anos, é um reinado enorme, e, portanto, esta cronologia ajuda a perceber um pouco o que foi a vida do rei Federico II. Em terceiro lugar, irei falar, a fim de trocar convosco algumas impressões, sobre o que eu chamei dimensões e tensões da política iluminista de Federico II. A diferença que há entre o Federico II e os pensadores das luzes é que ele foi um político, ele foi um decisor. E, portanto, no pensamento de Federico II, geralmente ele é acompanhado por uma ação. Todavia, alguns pensamentos não são. E isso é interessante ver porque é que Federico II pensou algumas coisas que não foi capaz de realizar. No momento quarto, disputismo esclarecido e contratualismo, vamos ouvir o discurso direto dele. Vamos, então, confrontar algumas das teses do próprio Federico II na sua obra e, depois, para nos despedirmos, falar aqui um bocadinho dos críticos do disputismo e o seu frágil balanço. O frágil balanço do disputismo esclarecido, onde também está o nosso Pombal, o nosso D. José I, no concerto, digamos, do que foram esses anos intensos da vida política, cultural europeia. Bom, temos aqui alguma iconografia, não é? Temos aqui figuras marcantes das luzes ocidentais, não é? Temos aqui o Marquês de Condorcet, e, evidentemente, o indispensável Canto, o próprio Federico II. A autora, a fundadora, a founding mother do feminismo, a Mary Wollstonecraft. O nosso Abado Correia da Serra, numa das representações que o mais favoreceram, eu acho que ele nunca foi muito bem assim, mas o pintor quis... Enfim, nós temos outras representações bastante mais rudes do Abado Correia da Serra, mas aqui ele estava em dia de festa, não é? O Thomas Jefferson e o Benjamin Franco. Temos aqui, e muito claramente, o Federico II merece o lugar nesta galeria de figuras significativas. Em primeiro lugar, quando é que começam e quando é que acabam as luzes? Há uma literatura vasta sobre isso, não há opiniões unânimes, mas eu tenho a minha opinião e concordo com os autores que consideram que as luzes começam no ano em que morreu um grande rei e acabam no ano em que morreu outro grande rei. Ou seja, 1715, a morte do Luís XIV, 1776, a morte do Federico II da Cruz. O que significa que uma parte importante dos tais 46 anos de reinado do Federico II correspondem a mais de metade do período que poderemos considerar das luzes. As luzes foram, de facto, um movimento global. Global, só não pus aqui, enfim, a designação do conceito em russo, não é? Portanto, não me dei ao trabalho de procurar, portanto, esse conceito. Mas temos aqui, em português, geralmente designávamos como as luzes, às vezes iluminismo, em espanhol, la illustratione, ou em castellano, la lumière, aufklärung, enlightenment, iluminismo, italiano. Foi, de facto, um movimento transversal à Europa. E qual é o seu conteúdo? Quer dizer, o que é que caracteriza esse movimento intelectual tão abrangente? Também há, se lermos os grandes historiadores do pensamento e da filosofia, temos várias concepções, elas não têm que ser opostas, não têm que ser divergentes, e por isso eu fui buscar algumas que me parecem interessantes. Bom, sem dúvida que foi o período do triunfo da experiência, do corpo, da esfera sensível, das ciências naturais. Foi, sem dúvida. Mas também foi a era primeva do mundo burguês. Quer dizer, talvez não completamente, não a era pristina, da burguesia renascentista, mas foi a era do mundo, da burguesia e do sistema capitalista, como depois se consolidou, a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial. É também uma época em que ganha hegemonia a subjetividade e a técnica. Basta, se formos consultar os volumes da Encyclopédia, nós vemos o detalhe, o primor com que os aparelhos técnicos eram pintados, desenhados, como se fossem fotografias, nas páginas da Encyclopédia. E quanto à subjetividade, bom, o século XVIII consagra todo o movimento que já vinha vindo um bocadinho de trás daquilo a que o Heidegger chamaria a metafísica da subjetividade. A importância do eu, a importância do sujeito, seja nas versões mais metafísicas ou seja nas versões mais críticas, como é o caso da filosofia kantiana, que é uma subjetividade transcendental cuidadosa, moderada. Depois também o primado da razão prática e da emancipação. Ou seja, é o século nas luzes verdadeiramente a razão, a razão europeia, a razão ocidental começa a contemplar-se essencialmente como razão ativa, como vontade. Se virmos bem, a faculdade mais importante deixa de ser a razão para passar a ser a vontade. mesmo o Kant, que vai manter um equilíbrio entre as faculdades, vai justamente dizer que há dois interesses da razão, a razão teórica e a razão prática, mas que aquele que domina, aquilo que há mais importante, é a razão prática, que tem a ver com a ação, a ação moral, a ação jurídica, a ação política. Foi também o século do desencantamento do mundo, não é? Esta expressão foi inventada pelo Max Weber, já no final do século XIX, Die Entschauberung der Welt, mas a verdade, o que nós vemos aqui é o processo de desencantamento, o mundo começa a ser conhecido, começa a ser racionalizado, começa a ser imitado tecnicamente e os deuses vão desaparecendo. No fundo, é o tempo, é o longo processo da morte cultural de Deus, que alguns autores consideram que começou não com o Aina, não com o Nietzsche, mas começou na crítica da razão pura, na dialética transcendental, quando Kant demonstra que todas as provas, a começar pela prova ontológica da existência de Deus, são desvaríos da razão. São usos dialéticos incorretos da razão. Ou seja, a ideia de Deus é uma ideia necessária e universal, agora daí não se infer a existência de Deus. Portanto, Deus não é um objeto do conhecimento, porque Deus não é um objeto da experiência. E é também um século muito importante, que é o século em que passamos da Teodiceia para a filosofia da história. Isto também diz muita coisa, não é? Ou seja, a primeira metade do século XVIII é dominada por uma polémica, ou um tema, que começou no século XVII final com o Shaftesbury e que termina, e que depois se consolida com o Leibniz, com o Alexander Pope também, que é o tema da Teodiceia, que é como é que podemos conciliar a existência de um mundo criado por um Deus bom com a existência de vários tipos de mal no mundo. O mal físico, o mal moral, o mal metafísico. A resposta metafísica é uma resposta de, digamos assim, discursiva, racionalista. O Leibniz nos ensaios de Teodiceia de 1710, que faz uma viagem dentro da cabeça de Deus, o que é uma coisa absolutamente impressionante. Ele põe-se dentro da cabeça de Deus a pensar como é que Deus tinha criado o mundo e como é que o mal tinha sido aceito como inevitável, no melhor dos mundos possível. Com o Terramato de Lisboa, é um dos nossos contributos para a filosofia europeia, o Terramato de Lisboa, infelizmente, pagou, muita gente pagou com a vida esse contributo. Até a Teodiceia rebenta. Ela não é superada. Ela não é destruída argumentativamente. Ela é destruída pelo choque emocional na inteligência europeia do desaparecimento ao fim, da destruição de Lisboa. E então, o problema já não é como é que nós vamos pedir a Deus ou perceber como é que Deus sai ileso da existência de mal no mundo. O problema é que, em vez de Deus, no tribunal da história, passamos nós a estar lá. ou seja, passamos do inquérito acerca de Deus e do mal para o inquérito acerca da história humana e do mal. Como dizia o Voltaire, nós, enfim, poeticamente, ele dizia que o mal existe é inegável. Agora, que ele tenha de existir sempre, isso já depende, já depende de nós. Portanto, há aqui um desvio que me parece interessante e depois também, como sabemos, as luzes foram dominadas pelo disputismo, politicamente falando, e esse projeto político vai fracassar na Europa e vai desembocar numa coisa completamente diferente que foi a Revolução. As Revoluções Europeias com a Revolução Francesa à cabeça. Temos aqui figuras políticas marcantes, o Federico II da Prússia, o D. José I de Portugal, do Marquês de Pombal, Catarina II da Rússia, José II da Áustria, Carlos III de Espanha. Estou a colocar aqui estas figuras por ordem cronológica. Em termos de obras, na Teodiceia e Antropologia eu destacaria estas, o Leibniz, o Zé Céu de Teodiceia, o Bernard de Mandeville, The Fade of the Beast, o Alexander Pope e, finalmente, o Voltaire, que é uma espécie de declaração de óbito, é uma certidão de óbito da Teodiceia neste poema de 55, escrito um mês e pouco após o terramoto de Lisboa, porque as mensagens demoravam muito tempo a chegar, era a velocidade dos cavalos ou dos navios à vela, não é? e sobre a filosofia da história também algumas das obras que considera mais importantes, o Turbou, o Herder, aliás, duplamente, o Herder tem aqui duas entradas, porque ele, de facto, foi um grande pensador da filosofia da história, o Kant também. Outro tema muito importante das luzes que vamos encontrar também no Federico é as questões do contratualismo, da sociedade civil, temos autores também de várias latitudes, o Adam Ferguson, o Lessing, o Moses Mendelssohn, o Kant também e outras obras relacionadas com esta temática. Aqui está bem insistir mais na questão da sociedade civil. Nos tratados de politico-jurídicos e até também uma nova ciência que vai surgir, a economia, o Montesquieu é uma obra incontornava, o Rousseau também, sobretudo, não tanto o Contraço Social, mas mais o segundo discurso, o discurso de origine e le fondement de l'ingualité par mille à zone, o Marquês de Beccaria, da Idilite e da Penne, que é um, verdadeiramente, a fundação do direito penal moderno é com esta obra, o Adam Smith, portanto, a importância do Wealth of Nations, que é o ano em 76, nós temos a Revolução Americana, mas também temos esta obra revolucionária do Adam Smith e depois, já, um bocadinho já fora, já dois anos depois do final canónico, não é, das Luzes, temos o grande tratado político norte-americano, o The Federalist, da autoria do Hamilton, do Madison e do Jay, como, de certa forma, as Luzes norte-americanas foram aquelas que não terminaram tragicamente, pelo contrário, foram bem-sucedidas. O programa das Luzes norte-americano desenvolveu-se com grande pujança e desembocou num sucesso tão grande que deixou de ter o apelo que só a tragédia contém. É muito curioso, não sei se já alguma vez se interrogaram porque é que a Revolução Francesa que foi uma desgraça, não é, terror, termidor, contra a Revolução, Império Napoleónico, é que foi o grande apelo emancipador do século 19, enquanto que a Revolução Americana que foi bem-sucedida ficou, digamos, mais ou menos provinciana em relação à América Latina, América Central, que, enfim, foram influenciadas por essa mensagem, por essa experiência. É o apelo da tragédia, não é? Portanto, aquilo que é trágico é aquilo que tem ressonância. As coisas que têm muito sucesso na história acabam por ser vítimas do seu sucesso. Isto acontece com o que eu estou a contar agora, como acontece, pensem, pensem um bocadinho e encontram três ou quatro ou cinco ou seis exemplos disso. vamos então agora à segunda parte, à cronologia comentada de Federico II. Conseguem ver? Aqui eu tive de... Pedro, consegues ver bem? Se tu veres bem, todos os que estão em casa conseguem ver? Olha lá. Pedro, consegues ver? Consigo sim, não posso pôr um bocado mais alto. Não estou a ouvir bem porque vou pedir para pôr mais alto. Espera aí, eu posso, eu acho que posso pôr um bocado mais alto. Deixa-me ver só. A Cristiana já pôs. Muito obrigado. Ah, obrigado Cristiana. Obrigado. Bom, então, vamos fazer então uma viagem rápida aqui. O Federico II nasce em 24 de janeiro de 712, em Berlim. Ele teve uma péssima relação. Enfim, mais adiante esses dados estão. Ele foi, ele tornou-se o terceiro rei da Prússia. A Prússia não era um rei. A Prússia era um principado, eram os governantes da Prússia eram príncipes eleitores. Não eram reis. Participavam na eleição do imperador do Sacro Império Romano na Germânia. Ok? Mas, o avô, o avô de Federico II, que foi o primeiro rei da Prússia, a Prússia tornou-se rei, reino, em 18 de janeiro de 1701. 18 de janeiro de 1701. E o Federico III, o grande eleitor, avô do Federico II, Federico III, tornou-se no rei Federico I da Prússia. Depois, temos o pai, o pai de o pai de Federico II, Federico II, que é o Federico Guilherme. Ora, a infância do Federico II foi um pesadelo, por várias razões, já vão perceber qual é o mais importante. Ele foi vítima de constantes maus-tratos por parte do seu pai, serviços físicos, mesmo, e o príncipe herdeiro tentou fugir para a Inglaterra. O seu amigo e cúmplice, o tenente Hans-Hermann von Kater, é condenado à morte por ordem do rei e o príncipe foi obrigado a contemplar a execução desse seu amigo. Devo dizer aqui, isto é um aspecto que não é de menos importância, que Federico II é das primeiras grandes figuras da história. Não digo da... No período grega era normalíssimo, não é? Portanto, isso era uma coisa que nem era assunto. Mas, nos últimos 300 anos na história europeia, o Federico II é uma figura pública de enorme importância que não tinha vergonha nem medo de assumir a sua homossexualidade. Portanto, isto já nos faz pensar um bocadinho, não é? Portanto, o que é que teria sido a vida de um jovem príncipe que se descobre homossexual e que tem um pai absolutamente homofóbico, não é? E que quer fazer dele... O pai era um militarista, um homem que criou... tornou a Prússia... Curioso, um homem que não envolveu a Prússia em nenhuma grande guerra. De certa forma, foi um reinado pacífico, o dele. Mas preparou o exército que depois o filho vai usar em numerosíssimas guerras. Portanto, ele fica prisioneiro durante um ano. Depois é obrigado a casar com uma princesa, a Elisabeth von Rauschwijn, Wolf von Buter. Como devem calcular, não foi um casamento feliz, visto que ele não tinha qualquer interesse pela princesa. Todavia, os biógrafos dizem que eles tiveram uma relação amigável, como amigos, não como marido e mulher, mas como amigos. E há mesmo um período, que é este período que está aqui, o período que vai... Os últimos quatro anos do príncipe, ou seja, antes dele se tornar rei, em que eles tiveram em Rheinsberg, no castelo de Rheinsberg, tiveram uma relação bastante amigável. Depois, quando ele se torna rei, é diferente. Ele fica completamente dominado pelas tarefas da governação e por muitas outras coisas, mas foi assim um período de grande proximidade entre os dois. Em 1738, o príncipe, ainda príncipe, escreve o ensaio Consideration sur l'etat présent du corps politique de l'Europe. Curiosamente, quando eu comecei a estudar a obra do Filipe II, percebi que a data era póstuma, não é? E fiquei muito admirado por saber que só póstumamente é que este... É um texto interessante, é uma análise... Percebe-se que temos aqui um estratégico, temos aqui um homem que foi educado para reinar, quer dizer, ele não chegou ao reino por acidente, não é? Porque tinha um... Como é que? Como o outro, não é? Que tinha que fazer a rodagem do automóvel, não é? Quer dizer, nesta altura as pessoas não eram reis nem chefes de governo porque tinham que fazer a rodagem dos automóveis, não é? Eram reis porque nasceram para ser reis e eram educados para tal. E vê-se perfeitamente... Temos aqui uma avaliação do Estado... Ele olha para a Europa e diz... Meu Deus, isto é muito complicado para uma coisa como a Prússia, pequenina ainda, frágil, mas é aqui que nós temos que sobreviver. O pai morre em 31 de maio de 1770 e 740, perdão, e ele torna-se rei. E eu julgo que o Federico II, e aí os psicanalistas poderão dizer coisas mais interessantes do que eu, mas o Federico II, de certa forma, ele próprio é uma construção, uma construção artística, ou seja, ele construiu a sua personalidade na base de um conjunto de superações, de sofrimentos, de depressões contra si próprio, não é? E ele vai fazer, ele vai tornar-se uma criatura, uma espécie de águia de duas cabeças, porque ele, ao mesmo tempo, vai tornar-se aquela figura culturalmente significativa, não havia na Europa do seu tempo nenhum raio tão culto e que fazia da cultura uma política pública, como o Federico II, e ao mesmo tempo ele torna-se um guerreiro absolutamente temível. Este homem comandou os exércitos da Prússia em 25 batalhas, pessoalmente. Pessoalmente, ele esteve à frente dos exércitos em 25 batalhas, às vezes na primeira linha, a imitar o Alexandre Magno, não é? E, portanto, é como se tivesse a alma do avô e do pai dentro de si. E começa logo no início, não é? Começa logo em 1740 com um ataque à Áustria, à Maria Teresa da Áustria. A Áustria estava numa guerra da sucessão e ele faz uma coisa muito rara na história militar, que é uma campanha de inverno extremamente difícil. Ele começa uma ofensiva contra a Silésia, que era na altura território do Império Austríaco, a 16 de dezembro de 1740. Isto é uma loucura do ponto de vista militar. Isto é uma loucura. A verdade é que ele, apesar de grandes perdas, ele vai conseguir impor a sua vontade, mas não o suficiente porque trava-se outra guerra em 1740, a Segunda Guerra da Silésia, que finalmente, pela paz de Dresden, a Prússia vê confirmada a sua posse sobre os territórios da Silésia. A Silésia, os territórios da Silésia tinham um milhão de habitantes. É preciso dizer que quando o Federico chega à Prússia, a população da Prússia deveria ser mais ou menos a população de Portugal. 2, qualquer coisa, milhões de habitantes. 2,2, 2,3. Só a Prússia tinha mais um milhão de habitantes. E vamos ver o Federico II preocupadíssimo em enquadrar estes novos súbditos que eram católicos. Que eram católicos. E curiosamente, infelizmente, para nós, talvez, o nosso Marquês de Pombal mais tarde vai dar um presente ao Federico II, que são os jesuítas expulsos. Ele vai ser o principal empregador dos jesuítas que fugiram de Portugal, da Espanha, da França e da Itália. E vai distribuí-los pelos seus territórios e mais. Vai exportá-los para a Rússia. Eu li cartas do Federico II à Catarina II em que ele dizia temos aqui uns jesuítas muito competentes. Faz favor, diga quantos precisa. Não é? Diga quantos precisa. Portanto, ou seja, temos aqui um rei moderno um rei moderno. A separação, claro, entre o interesse do Estado e as convicções de fé religiosa se é que elas tinha, não sei. Tenho as minhas suspeitas de que ele era, de facto, um deísta, não é? Portanto, um homem que acreditaria num Deus como força cósmica superior, mas não num Deus histórico, não é? Não num Deus das religiões históricas. e cá está, um homem que escrevia, escrevia sempre, não é? Em 1749, o rei escreve dissertação sur des raisons de établir ou d'arrogeira do ar. Em 1750, 53, ele consegue, o que foi para ele uma enorme alegria e depois terminou de uma forma trágica ou cómica, ele conseguiu convencer o Voltaire, todos temos a noção que o Voltaire é uma geração mais velha do que o, portanto, o Federico, não é? O Voltaire é um homem do século XVII. A relação entre o Voltaire e o Federico é uma relação extraordinária, porque vai durar de 1736, quando ele é um jovem príncipe e quando trocam a primeira carta, até, até ao final da vida, até 1778, quando morre, quando morre o Voltaire. Mas é uma relação muito difícil, muito difícil. Eles tinham grande, bem, o Federico II tinha uma admiração, o Voltaire, atenção, o Voltaire era, hoje em dia, na Europa não há nenhum Voltaire, não é? Mas vamos considerar que no século XIX talvez o Victor Hugo, portanto, uma figura que toda a gente conhecia, não é? Enfim, a Europa, da União Europeia, curiosamente, não produziu nenhum intelectual tão cosmopolita como, e também não podemos estar sempre a falar no Habermas, coitado, o Habermas já tem direito à reforma, não é? Portanto, e ele consegue convencê-lo a ir para Berlim, para Potsdam, para Berlim e Potsdam, mas aquilo termina muito mal, aquilo termina muito mal, eles zangam-se, não vou agora contar a história, é uma história complicada, uma história em que nós percebemos que estas grandes figuras também são pessoas de carne e osso e têm também às vezes coisas insuportáveis, o Voltaire não era, enfim, era fantástico para almoçar e jantar uma vez ou outra, mas era uma figura difícil de viver com e o Frederico II também não era uma figura fácil, eles acabam por si compatibilizados e o Voltaire acaba em fuga, em fuga da Prússia, não é? Portanto, numa diligência a fugir. Eles ficam zangados durante uns anos, mas depois recomeçam a correspondência, é muito interessante, a correspondência começa um bocadinho como, quase como se nada tivesse acontecido, não é? Portanto, educadamente eles voltam a escrever e depois só a morte é que os disparou, digamos assim, não é? Eles acusam-se de muitas coisas, por exemplo, há notas, correspondência e notas que os biógrafos do Federico II recolhem que acusam o Voltaire de ter um gosto pelo jogo, o jogo de azar e de vez em quando era o ré que lhe pagava os prejuízos no jogo, não é? Portanto, o que é uma coisa para um homem tão orientado nas finanças como era o Federico II não era uma coisa muito agradável. Em 52 ele escreve o primeiro testamento político, o segundo em 69, em 1756 este homem começou a guerra do Chetano. A verdade é esta, o Federico II certamente que não queria ter feito uma coisa destas, mas ao atacar a Saxónia lembra-se do conceito de balança do poder, não é? O nosso Almeida Garrete, não é? A balança da Europa. A Europa é uma balança, é um sistema de vasos comunicando. O Federico II, um homem tão inteligente, com uma visão estratégica, quando atacou a Saxónia ele nunca pensaria que iria desencadear uma guerra mundial. Praticamente foi uma guerra mundial, não é? E a verdade é esta, é que a dado momento, a Prússia está em guerra com todas as grandes potências continentais, todas. França, Áustria, Rússia, Suécia, todas. Com o apoio da Grã-Bretanha, mas um apoio muito discreto, um apoio, enfim, bom, digamos que a Grã-Bretanha aproveitou a guerra dos sete anos para quê? Para ficar com o Canadá aos franceses, para conquistar o Canadá aos franceses. As coisas correram muito mal. A Prússia foi devastada, destruída, Berlim foi ocupada pelas tropas russas durante um período, por exemplo, Kant viveu na companhia de oficiais russos durante vários anos, que iam de vez em quanto lá comer quando o jovem Kant dava de vez em quanto algumas refeições, convidava pessoas para discussões e militarmente houve muitos deseiros. 18 de junho de 1957, a derrota de Filipe II de frente ao exército austríaco em Colling, 5 de novembro de 1957, uma enorme derrota francesa em Rosbach. Permitam-me só que acrescento um pequeno pormenor a isto. Uma das primeiras cartas de recomeço da correspondência de Voltaire com Federico II é uma carta que seria totalmente impossível no século XX ou no século XXI ou no século XIX. Isto mostra bem a diferença de mentalidade. no dia portanto em 5 de dezembro o Federico derrota um exército os franceses em 5 de novembro perdão os franceses é uma derrota dura com milhares de mortos e o Voltaire na mensagem na carta que escreve ao Federico II diz-lhe assim ser devo dizer que estou muito dividido porque por um lado o coração e a pátria estão cheios de tristeza mas por outro lado como admirador de Vossa Excelência devo cumprimentá-lo pela grande vitória contra os exércitos franceses que obteve em Rosemar. Podem imaginar o que é um intelectual francês a escrever ao Kaiser já não digo ao outro não é? ao Adolfo não é? A cumprimentar pelas vitórias do exército alemão sobre o exército francês era uma coisa isto é uma mentalidade completamente diferente isto nunca mais houve na Europa e enfim depois temos aqui reparem um conjunto de aventuras militares que eu não vou perder mais tempo com elas vou apenas deter-me aqui um minuto com isto o que é que aconteceu? O Federico II estava convencido que a Prússia ia ser esmagada ou seja ele estava convencido que a Prússia seria derrotada e que seria repartida repartida pelas potências vencedoras uma parte para a Rússia uma parte para a Suécia talvez alguns portos no Mar do Norte uma parte para a França também ele estava convencidíssimo nós temos textos mensagens dele desta altura ele andava sempre com uma pistola carregada mesmo quando não estava nos combates uma pistola carregada para cometer suicídio para suicidar e o que é que acontece? Acontece uma coisa absolutamente incrível quem não era um cusar era uma imperatriz a imperatriz Isabel era chefe de Estado russa e ela morre em dezembro e quem é que lhe sucede? sucede-lhe o cusar Pedro III casado com uma princesa alemã chamada Catarina Catarina a princesa Catarina o que acontece é que o Federico II tinha conseguido construir uma imagem pública de si na Europa extraordinária ou seja o Federico II não falei ainda nisto mas falarei a seguir ele tinha feito convites para a Academia das Ciências de Berlim a tudo o que era cientista célebre sábio célebre ele tinha feito imprimir noutros países opúsculos sobre a Prússia sobre ele mesmo e o Pedro III era um fã um fã assim como nós temos fãs da Madonna não é? havia fãs do Federico II só que atenção o Pedro III era o Czar o chefe de Estado de um país que estava em guerra e há aquilo que é conhecido como o milagre da casa de Brandenburg a casa de Brandenburg é evidentemente a casa da família do o Anzor do Federico II e aquilo que o Pedro III fez foi fez uma paz separada com o Federico II e manda retirar as tropas do território conquistado à custa de tantas batalhas e de tantos modos isto é uma coisa totalmente atípica é tão atípica que os russos em pouco tempo desembarassaram-se do Pedro III o Pedro III foi assassinado quer dizer também era difícil que lhe pudesse acontecer qualquer outra coisa não é? ele foi assassinado e quem é que lhe sucede? a sua esposa uma princesa alemã que se tornou nada mais nada menos que a Catarina II não é? portanto curiosamente eu costumo sempre dizer a brincar que nunca a Rússia foi tão poderosa como no tempo de uma princesa alemã a Catarina II não é? que foi o auge do Império Russo é que foi atingido não foi no tempo do Stalin não foi no tempo do Alexandre II foi no tempo da Catarina II e salvou a Prússia foi um milagre só um detalhe sobre isto em 12 de abril de 45 morreu Franklin Delano Roosevelt ou seja nos últimos dias da segunda guerra mundial na Europa morreu o presidente norte-americano os biógrafos do Hitler têm em documentação que prova que durante um ou dois dias ele entrou enfim já estava já estava num estado mental bom eu acho que ele sempre esteve mas enfim notava-se mais depois no final num estado mental delirante não é? e ele andou dois ou três dias perfeitamente entusiasmado porque pensava que podia acontecer o mesmo que tinha acontecido ao Federico II ou seja que poderia negociar uma paz separada com os americanos e com os ingleses e poderia continuar a guerra contra a Rússia evidentemente sabem todos o que aconteceu portanto a guerra dos sete anos termina ele escreve sobre a guerra dos sete anos a Prússia é reconhecida como grande potência europeia a Prússia não foi partilhada quem foi partilhada foi a Polónia mais tarde entre a Prússia a Áustria e a Rússia e portanto enfim o resto talvez aqui um pormenor que é em 1755 o rei portanto nesta obra que está aqui portanto não vou ler para não perder mais tempo conseguem ver ele descreveu o estado da Prússia assim a Prússia é como se fosse um homem a nome que ribelé de blessure afaibli par la pere de son sang e prêt a succomber sur le poids de cesse sofrance portanto mesmo bastantes anos depois do fim da guerra dos sete anos a Prússia estava de cacos e ele reconhece isso nessa obra estamos a aproximar do fim desta biografia o rei escreve esta obra depois em 77 também e mesmo já bastante idoso para a época ele ainda se mete numa outra guerra a guerra da sucessão da Baviera que aliás permitiu que a Baviera mantivesse a sua integridade territorial porque a Áustria estava a querer ficar com uma parte da Baviera para si entramos aqui na parte final a morte do Voltaire em França é recebida com indiferença é impressionante como é que a morte do Voltaire a morte de uma figura tão importante na cultura europeia não mereceu qualquer espécie de celebração e o Federico II apesar de tudo aquilo que eu já vos disse ele toma na sua mão nas suas mãos a tarefa de defender a honra e a glória intelectual de Voltaire e convoca uma grande sessão especial de todas as classes da Academia de Berlim para fazer o elogio do Voltaire ele próprio é o autor do elogio da memória do elogio do Voltaire e classificando o Voltaire como fazendo parte do pequeno número dos verdadeiros benfeitores da humanidade depois temos as últimas obras dele Letters de l'amour de la patrie em 1780 ele escreve um livro muito curioso chamado da literatura alemã que aparece um ano antes da crítica da razão pura do campo isto mostra bem como é que o Federico II vivia numa Alemanha que já não era a Alemanha do campo as coisas que ele vai dizer sobre a literatura alemã mostram que ele está completamente separado do que melhor se fazia na Alemanha da altura e finalmente ele morre onde sempre quis morrer ele sempre quis morrer ele construiu nos anos 40 o palácio de Sanssouci para morrer nele e foi assim ele morreu nele curiosamente o corpo dele só voltou ao palácio onde está enterrado hoje depois da reunificação alemã só depois de 1990 é que ele voltou ao seu palácio de Sanssouci uma pequena nota da biografia as obras completas do Federico eu diria que não são completas por exemplo o projeto este projeto que está aqui que foi que demorou 10 anos a realizar entre 1846 e 1856 com 30 volumes do 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 Poise do editor Poise do do coordenador este senhor J.D.E. Poise é um projeto que me parece menos ambicioso por exemplo do que o projeto das obras de Pombal porquê porque eu conheço bem estes 30 volumes e o que está aqui claro que há coisas de menor importância nós temos aqui por exemplo os textos em alemão que são os textos aos militares umas ordens do dia uns planos de batalha umas coisitas que ele escrevia no âmbito sem grande preocupação literária lá para os generais era o único sítio em que ele falava alemão porque ele era um falante francês ele vivia num mundo francês na língua francesa eu penso que a pesquisa que está a ser coordenada pelo José Eduardo Franco e pela sua equipa pela nossa equipa não é? podemos dizê-lo está a encontrar uma quantidade um volume muito superior àquele que encontramos que se encontrou no século XIX para o o Federico II vamos então espero que tenham coragem para me acompanhar um bocadinho mais vamos então agora à terceira parte dimensões e tensões da política iluminista de Federico II aqui eu procuro captar digamos as grandes linhas de força do reinado e do seu significado eu já vos tinha dito um bocadinho isso o seu bisavô foi o grande eleitor de Brandeburgo entre 1640 e 1688 o bisavô dele não é? o Federico Guilherme I conseguiu libertar o seu principado da órbita da então poderosa Polónia a Polónia foi um grande reino na Europa e depois acabou por ser completamente destruído e repartido claro o Estado não o povo não a cultura mas o Estado foi destruído contudo caberia ao seu avô o príncipe eleitor Federico III a honra de fundar o reino da Prússia transformando-se em Federico I governou entre 1 e 13 um monarca que se tornaria notável como patrono de artistas e filósofos ao pai Federico Guilherme I que governou entre 13 e 40 coube-lhe com toda a missão de apurar até à perfeição a disciplina e eficácia da máquina bélica prussiana que o seu filho não desdenharia de usar com zelo e abundância daí o pai era conhecido como o rei sargento e vejam como estas coisas depois têm que tornam-se simbólicas não foi por acaso que o chanceler Bismarck escolheu a data de 18 de janeiro de 1871 depois da vitória contra a Prússia contra a França na guerra franco-prussiana e no coração do orgulho francês ou seja no palácio de Versailles o chanceler vai reunir todos os príncipes e reinados e principados da Alemanha e vai na sala dos espelhos declarar a fundação do segundo império alemão o segundo rei portanto enfim não poderia ser mais desilogante fazer isto na sala dos espelhos de Versailles mas foi o que fizeram e a Alemanha unificada do segundo rei é fundada no mesmo dia da Prússia a Prússia era uma entidade essencialmente uma criação artística política não é? os alemães do século XIX do século XX os historiadores insistem muito na ideia de um certo de um certo sucessionalismo prussiano não é? portanto mas o que eu conheço da história um bocadinho dos povos é que todos os povos consideram-se excepcionais quer dizer todos os povos consideram que todos os povos têm aspectos peculiares mas por exemplo aquilo que aquilo que ele diz da Prússia o Eduardo Spranga o Estado prussiano foi uma criação artificial pode nascer-se alemão para se ser prussiano é necessário ser-se educado para tal o Estado prussiano não se formou a partir da vontade de partes da população mas foi construído pelos seus reis e grandes homens de Estado se nós olharmos para Portugal nós somos ao contrário da Prússia e da Alemanha que são criaturas políticas recentíssimas e aliás com muitos ainda com muitas berbulhas como se viu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial não têm ainda maturidade suficiente para terem a grandeza que têm nós pertencemos a um povo que tem um Estado há muitos anos há muitos anos mas se nós analisarmos a história da fundação de Portugal da criação de Portugal isto poderia ser perfeitamente dito da mesma forma o Estado português não se formou a partir da vontade de partes da população mas foi construído pelos seus reis e grandes homens de Estado o que é que foi a Primeira Dinastia? o que é que foi o que é que foram monarcas como o D. João I ou como o D. João II talvez o nosso maior e mais determinado estadista D. João II em 20 anos um homem que morreu com 40 anos governou 20 e deixou uma obra fundamental portanto nós também temos que relativizar um bocadinho às vezes o alcance destas afirmações muito muito congóricas a questão do militarismo o Hugh Elliot que foi embaixador britânico na Prússia entre 77 e 81 deixou uma correspondência um texto que depois é analisado por este historiador o George Peabody Gutsch em que ele dizia a monarquia prussiana recorda-me uma vasta prisão no centro da qual aparece o grande carcereiro seria o F. II ocupado em cuidar dos seus cativos ele também diz uma outra coisa ele também diz que o Hugh Elliot ele diz bom eu conheço estados que têm um exército mas eu só conheço um exército que têm um Estado é o exército de Prussiano portanto isto mostra a importância das forças armadas do exército de Prussiano um exército antigo atenção é um exército que não tem nada a ver com os exércitos pós-revolução francesa de cidadão é um exército basicamente de mercenários 50% do exército de Prussiano era formado por mercenários não nascidos no território e depois por camponeses da Gleba que eram enfim que podiam escolher entre continuarem a ser mais ou menos semiescravos nas terras agrícolas dos Juncker no leste da Alemanha da Prússia ou então tornarem-se durante 20 anos ou 30 anos soldados enfim com direito a um salário e depois a uma reforma se escapassem às guerras a verdade é que o militarismo enfim o uso da arma militar pelo Federico II compensou na medida em que o reino tinha praticamente duplicado no final quando ele morre o reino tinha praticamente duplicado da população passando de 2,2 para 5,4 milhões de habitantes e território passando de 119 para 195 mil quilómetros quadrados portanto o político severo militar implacável foi também o filosófico de Saint-Souci o homem que recebia no seu palácio de Potsdam a elite intelectual europeia devotando uma parte do seu tempo a intervir na vida cultural da Prússia e da Europa Federico foi um dos precursores da concepção da cultura como política pública a ideia de uma imprensa que circula dentro do território mas para lá do território e que projeta uma imagem favorável do país e do chefe de Estado está muito presente na política do governo prussiano como fonte de agradecimento do Estado e fator de coesão social de um Estado fortemente plural e policromático o déspota cujo esclarecimento não impediria de selar a aliança entre a monarquia e a aristocracia fundiária os aristocratas e terratenentes os famosos Juncker a nobreza terratenente da Alemanha de leste foi simultaneamente um adversário das teorias da origem divina do poder ou seja nós temos aqui um déspota contratualista um déspota que na sua escrita considerem ridículas as teses do Roberto Filmer e de todos aqueles que diziam que o poder dos reis vem diretamente das mãos de Deus para eles ele considera-se um partidário do direito natural um reformador político e um adversário embora sem consequências práticas do estatuto servil da maioria esmagadora dos camponeses por oceano que era uma base fundamental da sua infantaria o termo Leib Eilenschaft é podemos traduzir em português como a servidão não era escravatura mas era servidão ou seja os camponeses nasciam como alfaias agrícolas tinham capacidade de comprar a sua liberdade o problema é que para comprar a sua liberdade eles tinham que ter acesso à moeda como eles viviam numa economia de troca de trabalho por mantimentos por alimentos eles nunca conseguiam amelhar recursos financeiros por isso é que a proposta de ir para o exército era irrecusável sair do exército significava a possibilidade de ganhar a liberdade ao fim de alguns anos podiam pagar a liberdade por outro lado temos aqui uma coisa também paradoxal mais um paradoxo que os nacionalistas alemães vão considerar o Federico II como uma espécie de seu antepassado mas eu julgo que é completamente errado o Federico II pensava-se assim como prussiano há textos em que ele fala nos prussianos e fala nos alemães ponto um ponto dois a sua preocupação era em manter manter a integridade dos territórios da sua família da sua família ou pelo menos não perder talvez aumentar um bocadinho até portanto nós não encontramos aqui nenhuma visão do Estado moderno constitucional e a ideia dos cidadãos com direitos iguais não encontramos isso o nacionalismo do século XIX é já um nacionalismo de outro tipo e pelo contrário ele foi um cosmopolita ele falava uma língua que os alemães não sabiam falar que é o francês o povo alemão afino normal não sabia falar francês e era em francês que ele se expressava era em francês que ele pensava que ele escrevia ele foi membro da maçonaria que era uma organização internacional como sabemos ele chegou a ser grão-mestre da loja as três esferas de Raikugan de Berlim e sempre se considerou assim como um membro quando não eras chefe de Estado era um membro da República da Eletra que não tinha nada de nacionalista portanto é um digamos é um aspecto bastante paradoxal e até enigmático e é muito causa-se a mim causa-me sempre alguma alguma vontade de sorrir delicadamente quando ouço os alemães a falarem do Federico II como sendo o seu rei fundador no seu as duas os dois grandes deuses digamos assim da sua governação foram o da guerra e o da ciência e o do saber o da filosofia Marte e Minerva e nós temos uma carta pouco tempo depois de ter sido intronizado ele escreve ao Voltaire explicar o que é que estava a fazer e vejam o que é que ele diz em quatro linhas ele diz em primeiro lugar comecei por aumentar as forças do Estado 16 batalhões 5 esquadrões do Sardes e o esquadrão da Guarda Real e depois na mesma sem fazer ponto final para a agro diz lancei os fundamentos da nova academia adquirir Wolf Maupertui e Algarote adquirir ou seja é como aquelas equipes como os jogadores de futebol que compravam-se o contrário atenção este Wolf é o Wolf que estão a pensar é o Christian Vood o grande metafísico da geração anterior à geração do campo e de facto do ponto de vista cultural é muito interessante ver aquilo que o Federico como é que ele pensou a cultura bom ele pensou a cultura fundamentalmente através do instrumento que foi a Academia das Ciências de Berlim ele quis tornar e que tornou a Academia das Ciências de Berlim numa das maiores mais bem equipadas em inteligência e mais bem financiadas academias da Europa e e depois ele realizou todo digamos o seu expressou toda a sua administração por aquela que ele considerava ser a cultura europeia que era a cultura francesa ele fez da Academia das Ciências de Berlim uma verdadeira academia francesa superior à academia de Paris Federico não só nomeou um francês Maupertuis como presidente da sua academia como se rodeou de sábios franceses em Potsdam a sua correspondência mostra como sempre recorreu aos bons conceitos de homens como Voltaire D'Alembert e mesmo até o Marquês de Condorcet como sabem um republicano revolucionário até mesmo o Marquês teve que dar uns conceitos ao velho Voltaire ao velho Federico II e em relação portanto à língua alemã eu só para vos agressar o apetite trago-vos aqui uma passagem no início mesmo do livro ele começa com esta reparem estamos a falar estamos a falar numa Alemanha numa Alemanha que já produziu o jovem Goethe que já produziu o Kant que já que está a produzir o que vai ser o Schiller o que vai ser o Hegel o que vai ser o idealismo alemão na sua pujança que já produziu o Lessing ou seja uma língua o alemão já é uma das línguas de cultura absolutamente incontornáveis da Europa mas para quem está nos palácios em Berlim em Potsdam ele continua a olhar para o alemão como o alemão era no final do século XVII ele diz que comecemos pela língua alemã escreve em francês bem entendido que eu acuso de ser difusa difícil de manejar pouco sonora e que não tem para além disso abundância de termos metafóricos tão necessários para fornecer novas maneiras de dizer isto é muito interessante este aspecto esta peculiaridade de uma certa subestimação para não dizer desprezo da língua do país do povo que ele governava e reparem um promenor muito interessante muito interessante na academia desenhada por Federico II nem o canto cabia não é eu traço aqui rapidamente uma pequena história portanto em 1717 Leibniz recebe das mãos do avô de Federico II o Federico I a incumbência da redação dos estatutos da academia cuja inauguração teve lugar em 19 de janeiro 1718 o Leibniz era de facto um académico é o académico de presoência um homem um cosmopolita uma pessoa totalmente respeitadora dos outros interessada em fazer relações um homem genial mas com ao mesmo tempo humilde no trato com os outros e fez um excelente trabalho só que a partir do momento em que veio um rei sargento dois anos depois a academia e o próprio o próprio Leibniz morre em 16 não é o rei o avô o fundador morrem entre eles ela foi deixada ao abandono e pelo pai do Federico II e só seria restaurada em 1743 aquela carta que eu vos mostrei há bocadinho é o começo do trabalho no meio das guerras da Silésia o Federico II lá ia contratando os seus sábios e inaugurou em plena em plena guerra inaugurou a nova academia em 43 era composta por duas classes de matemática física filosofia e belas artes até à morte de Federico e mesmo depois disso a academia foi não só um poderoso centro europeu de irradiação cultural mas como que uma espécie de colónia francesa até 1786 apenas o francês era a língua oficial da academia o rei manteve paralelamente às atividades académicas um círculo de intelectuais franceses no seu palácio de Saint-Souci por onde passaram entre outros d'Alembert d'Argent d'Albertius d'Améterie e Voltaire portanto o que eu vos queria dizer é que quando é que o Kant entra para a academia o Kant entra para a academia em 9 de dezembro de 1786 portanto alguns meses após a morte do rei e entra porquê entra porque nessa altura os sucessores de Federico à academia continuou a funcionar e resolveram a introduzir o bilinguismo ou seja a academia funcionaria com sessões que poderiam ser em francês ou em alemão isto também nos dá um aspecto curioso sobre Kant mostra-nos bem que Kant nasceu numa família muito humilde muito humilde mas Kant só foi quem foi devido a um protetor a um benfeitor a um homem enfim que financiou os seus estudos que percebeu a inteligência que ele estava simplesmente ele não conseguiu ter a educação que lhe permitiria o acesso às línguas modernas nomeadamente ao francês o francês não era uma língua que se ensinava na escola na escola aprendia-se latim e aprendia-se a língua materna ou alemã portanto ele não teve acesso ao francês ele leu os textos franceses ele leu o Rousseau nas traduções alemães portanto ele não tinha condições não tinha capacidade linguística para ser membro da academia no tempo do Federico II e de facto a formação cultural de Federico foi efetuada em grande medida através do convívio com os grandes autores cientistas como Cornei Moliere Lafontaine Racine com a refundação da academia esse universo foi consideravelmente alargado permitindo integrar três correntes fundamentais para o despontar das ruas primeiro a germânica através de autores como Tomásio Leibniz e Wolf a francesa como Bale os encyclopedistas e Voltaire e a britânica através de Locke Sheftsbury e Pope eu não vos disse ainda porque é que porque é que de onde é que vem este como é que um príncipe que é um prussiano de gema de uma longa unhagem de príncipes prussianos como é que ele se torna tão fascinado pela cultura francesa sabem porquê pela política de asilo do seu bisavô o seu bisavô o príncipe eleitor Frito de Lherme que combateu contra a Polónia e separou e conseguiu que a Prússia seguisse o seu caminho autónomo ele quando o Luís XIV expulsa os protestantes franceses os ugnotes foi uma expulsão de centenas de milhares de franceses que viviam sobretudo nas províncias do leste da França calvinistas sobretudo calvinistas um protestantismo de feição calvinista quando os expulsa pelo menos cem mil foram expulsos logo a seguir a revogação do édito de Ned a Prússia coloca-se na linha da frente para os receber para os receber e vai beneficiar do imenso capital de conhecimento de inteligência e até de capital vamos a falar de gente toda ela alfabetizada conheci todos eles muitos deles eram pequenos empresários tinham ofícios muitos deles eram pessoas dotadas de formação superior e o que vai acontecer é que Berlim Berlim em 1680 era uma pequena cidade que teria a volta dos 10 mil habitantes enquanto que Lisboa já estava perto dos 200 mil Berlim tinha 10 mil habitantes um ano depois Berlim aumenta 50% com os ognotes franceses aliás ainda hoje eu cheguei a passar uns meses a viver uns meses em Berlim ainda hoje no linguajar berlinense existem muitas palavras francesas muitas vezes um berlinense diz merci em vez de dizer danke em vez de em vez de pede pardon não é em vez de enxurring um alemão pede pardon às vezes confunde o dativo com o acusativo que é uma coisa tipicamente também do não alemão não é e o jovem príncipe foi educado do princípio ao fim por professores ognotes professores franceses de língua francesa portanto está explicado o mistério este homem bebeu o leite do saber na língua francesa e nunca achou que havia razão para se arrepender disso também é uma reflexão muito interessante acerca da importância das políticas de asilo sempre que há um idiota que expulsa por razões de fanatismo um grupo étnico ou um grupo cultural ou um grupo religioso há sempre um esperto que ganha com isso a nossa expulsão a nossa expulsão dos judeus foi recebida por muitos espertos desde o império otomano não é os monarcas de Marrocos as autoridades políticas islâmicas de Marrocos e sobretudo os nossos amigos holandeses que ganharam imenso com os sefarditas que vieram de Portugal a coisa mais o sinal da indigência maior é expulsar o outro porque temos inveja dele infelizmente a história está cheia de gente que a expulsa por gente medíocre que é mais poderosa enfim é assim a espécie humana precisava de mais uns milhares de anos para chegar ao ponto em que chegou infelizmente estamos assim temos um déficit temos uma contradição que se calhar nos há de liquidar infelizmente que é uma contradição entre o nosso poderio técnico que é muitíssimo grande e a nossa fragilidade moral nós continuamos a pensar como os caçadores recoletores do final do início do Neolítio e é isso que nos vai perder porque hoje em dia nós não temos arcos e flechas nós temos bombas nucleares e temos as alterações climáticas e continuamos exatamente a pensar como se fôssemos os caçadores recoletores enfim talvez um Deus nos possa salvar como o Heidegger um dia escreveu as luzes como política pública com efeito em 1700 isto é outra dimensão do pensamento dele em 1716 o número total de publicações periódicas na Europa não ia além de 140 em 1790 só na Alemanha existiam 247 publicações regulares Berlim em particular tornou-se num centro da popular der filosofie uma espécie de enciclopedismo germânico através de órgãos como a Allgemeine Deutsche Bibliothek editada por Friedrich Nikolai e da Berlinische Monatschrift que foi editada por Friedrich por exemplo o Kant escreveu imenso tem muitos textos de Kant que saíram nesta Berlinische Monatschrift não menos importante do que isso foi o progresso da escolarização da população porciana os elevados níveis de alfabetização no final do século XVIII estão associados à generalização do ensino obrigatório o Schulich que ajudam a explicar o papel de liderança no processo da modernização europeia que a Alemanha irá ocupar durante o século XIX não é mais tarde bom eu tenho a consciência do tempo já estou a falar há mais de uma hora não é e portanto eu iria eu iria apenas fazer o seguinte antes de passar ao debate eu iria apenas e como também tenciono deixar esta esta apresentação este texto no fundo isto é um texto à vossa disposição eu iria apenas passar os slides para ficarem com uma ideia daquilo que vão perder o que diz respeito ao meu comentário e depois interrompíamos e passávamos imediatamente ao debate até também para o professor Pedro Calafate que vai dar-me a honra e o prazer de dialogar comigo também ficar com uma ideia do que é que do que é que era o resto da intervenção se tivéssemos tempo perito portanto tenho aqui um conjunto de textos sobre temas de pensamento político filosofia política por exemplo a questão do contratualismo a importância que o contratualismo de Samuel Pufandov teve ele era um grande leitor do Samuel Pufandov e foi muito influenciado nomeadamente pela teoria do duplo contrato do Pufandov a questão da liberdade do do o duplo contrato nomeadamente o contrato entre o povo e o soberano que é essa a questão principal não há apenas um contrato social há um contrato em que um povo se constitui e depois há um contrato político que forma o regime republicano ou monárquico e o Federico II considera que o povo que fez um contrato com a sua família não o fez para que depois o rei absoluto impedisse esse povo de pensar portanto é o que ele aqui diz bom depois há um enfim uma eu trouxe-vos aqui enfim não vou comentar muito porque não temos tempo que é ele escreveu uma obra chamada anti-maquiavel quando era príncipe é uma obra muito interessante porque é uma forma na minha opinião talvez até refinadamente maquiavel vem de ser anti-maquiavel mas isso não temos tempo para isso agora mas o que eu acho muito interessante a edição que eu estou aqui a usar é uma edição deliciosa porquê? porque é uma edição que tem o texto original do Frederico II do príncipe depois tem as críticas do Voltaire ele mandava para o Voltaire ele tinha uma relação um bocadinho de Cipro do Voltaire o Voltaire mandava uns conselhos e depois e temos e há uma terceira versão ainda que é a versão que foi publicada portanto é muito interessante ver as nuances liberalizantes que o Voltaire introduziu para tornar aquele texto numa coisa assim mais palatável a ideia do soberano como as almas dos seus estados uma visão realmente despótica do papel do soberano um imperativo ético muito curioso portanto a ideia ok o soberano tem concentra em si imenso poder mas ele deve ser totalmente dominado por uma ética do serviço portanto o que desejaria eu do soberano se tivesse nascido na classe destes cidadãos cujo capital são os seus braços esta isto conduzia ao que? isto conduzia à ideia de que o rei é o primeiro servidor e o primeiro magistrado do Estado a ideia do serviço público um absolutismo de serviço público enfim ele lamenta muito a servidão como ele diz aqui mas há um problema é que se ele acabasse com a servidão ia ter duas desvantagens ia perder a nobreza que se tornava sua inimiga ia perder os soldados que por causa da servidão se alistam no exército e portanto real política oblige não mexeu na servidão isto não é do Federico é do do Alexis de Tocqueville analisando um um código civil prussiano que foi elaborado ainda no tempo do Federico em que entrou em vigor mais tarde e que é uma espécie de compromisso quer dizer o Federico II tentou através deste código fazer um compromisso entre a monarquia absoluta e a monarquia constitucional e eu achei muito interessante o comentário que o Alexis de Tocqueville aqui faz o legislador considera o príncipe como o único representante do Estado e dá-lhe todos os direitos que acabavam de ser reconhecidos à sociedade nesse código o soberano já não é o representante dele ele é apenas o representante da sociedade o seu agente o seu servidor mas ele representa a sociedade aquilo que eu já vos tinha dito está aqui na pena do Tocqueville em relação aos críticos eu trouxe apenas dois trouxe o Diderot e trouxe o Kant e até coincida o Kant fala do Federico II no texto sobre as luzes ainda o Federico estava vivo e ele vai dizer que as luzes podemos dizer que as luzes são o século o século das luzes é o século de Federico portanto o Kant tem consciência que o seu rei o rei da Prússia é a figura mais dominante nas luzes europeias todavia o Kant também diz que a sociedade que nós temos hoje não é uma sociedade esclarecida é uma sociedade a caminho do esclarecimento é diferente e o século das luzes o século de Federico não é o século esclarecido é o século a caminho do esclarecimento por isso eu penso que não há contradição entre o que ele escreveu e publicou e aquilo que ele escreveu e não publicou mas que nós sabemos hoje que eu vou mostrar a seguir agora o Diderot diz uma coisa e ele tem toda a razão é que o problema do despotismo do despotismo esclarecido é que a seguir ao déspota esclarecido é muito provável que venha um déspota que não é esclarecido e a questão fundamental é que o software político que funciona bem se é desenhado ou bem ou razoavelmente se é funcionado para um homem excepcional que funciona bem não funciona bem quando é um homem normal ou um homem medíocre como é o caso por exemplo do sucessor do Federico ele não teve filhos pelas razões que eu já expliquei não é e foi um sobrinho o Federico Guilherme II que lhe sucedeu e esse monarca era tudo menos um homem inteligente era um homem vulgar portanto e e a questão é que a máquina do despotismo continuou a funcionar tanto funcionava para o gênio como funcionava para o medíocre e portanto isto não é regime que se apresente não é regime que seja dispensado o Kant vai dizer isto de uma outra maneira não é portanto no fundo diz ele o Estado compreende na monarquia o organismo que pressupõe uma vida no corpo do Estado o governo despótico transforma a monarquia em um mecanismo o qual depende sempre do nome ao estranho o que ele está a dizer no fundo basicamente é que uma monarquia constitucional é uma monarquia viva orgânica onde cada pessoa tem o seu lugar cada poder tem o seu papel quando a monarquia se torna despótica ela deixa de ser uma coisa viva para passar a ser um mecanismo para passar a ser o rei é uma espécie do grande religioeiro que faz andar o mecanismo à volta cá está e mais no mecanismo do Estado despótico já não é pressuposto a qualquer boa vontade mas simplesmente o medo o despotismo funciona na base do frust não na base de uma guter vida não na base de uma boa vontade é na base do medo e isto podia ser quase é exatamente igual ao que disse o Diderot mas a forma de regime ou a constituição do Estado é certamente má precisamente porque faz depender a boa qualidade do governo da vontade de um só quer ele seja bom ou não reparem a maior prova do que o sistema político norte-americano é um sistema que tinha e que tem ainda alguma solidez é ter resistido à passagem do tsunami e Trump portanto ou seja um terrorista passa pelo governo dos Estados Unidos e o terrorista é derrotado nas eleições e está fora do sistema e o sistema ainda funciona não funciona maravilhosamente mas foi capaz de impedir a corrupção total que era aquilo que o Trump trazia o monarca e outra coisa esta é a mesma direta ao Patrick II o monarca que é despótico mantém o Estado como uma herança nas suas obras ele dizia claramente eu sou o último tenho aqui o património da minha família para defender não é? aquele que é patriótico mantém-o como a sua pátria a diferença entre património e herb gut aquilo que nós se herdou e aquilo que é a faturidade o balanço do discutismo em Portugal com a morte do José I em 1777 o marquês de Bombay afastado e a sua obra interrompida na Áustria o José II acaba por desagradar a todas as classes e protagonistas sociais à igreja pelas suas ideias aos nobres pela defesa da emancipação camponesa a estes últimos pelo facto de serem emancipados mas terem de cumprir o serviço militar e ao mesmo tempo pagarem impostos que não pagavam antes em Espanha Carlos III morre em 88 sem que as reformas fiscal e industrial tivessem sido cabalmente levadas a cabo na Rússia a boa vontade manifestada por Catarina II nomeadamente na reforma do obceleto sistema de justiça imperial não livrou de as mais duras revoltas camponesas da história russa terem ocorrido no seu reinado é verdade a Catarina as revoltas de camponeses mais sangrentas e mais violentas aconteceram enfim por razões que se prendem com as mais colheitas e essas coisas todas que a gente sabe enfim e que infelizmente estão a voltar e vão voltar porque julgávamos que mandávamos nisto tudo mas não mandámos e portanto o balanço é um balanço bastante bastante frágil termino aqui com uma passagem do Kant e uma passagem do próprio Federico o Kant em 1795 chamava a atenção para o facto do que é importante dividir a tarefa que os reis é o contrário do que é atribuído a Platão eu digo que é atribuído porque é muito discutível que assim seja que os reis filosofem ou que os filósofos estão em reis não é de esperar nem também de desejar porque a posse do poder corrompe inevitavelmente o livre juízo da razão portanto o que está aqui é uma desautorização da ideia de que o Federico II era uma espécie de rei filósofo não é uma espécie de corporização do ideal platónico para já talvez o ideal platónico seja apenas uma ficção da tradição interpretativa e em segundo lugar há uma coisa fundamental é que a filosofia para ser filosofia tem que ser independente e o rei para ser governante não pode ser independente tem que ser totalmente dependente de objetivos de Estado e portanto são duas coisas totalmente incompatíveis ou seja eu posso ter um filósofo que se torna político e que se torna governante mas a partir do momento em que ele se torna governante ele é julgado como governante não como filósofo não é? senão temos aqui uma de facto um equívoco não é? temos aqui um equívoco a partir do momento em que uma pessoa passa a uma posição de poder efetivo político é nessa condição que ela deve ser julgada claro a política de uma pessoa que tem formação filosófica pode ser uma política tendencialmente mais esclarecida em alguns aspectos mas nunca sabemos nunca sabemos o inferno está cheio de boas vontades e de boas intenções não é? muitas vezes eu imagino que na maior parte dos casos se os filósofos se tornassem governantes seriam péssimos governantes não é? na maior parte dos casos eu acho que seriam péssimos governantes porque quer dizer que para governar é preciso outras qualidades que geralmente nós filósofos digamos assim não desenvolvemos nas nossas na nossa prática não é? não estou com isto a desencorajar os filósofos se meterem na política não é? portanto mas talvez há a aconselhar a que se metam a política tem muitas caras escolham a cara adequada não é? porque quando se querem meter em coisas mais cavalarias mais altas podem cair do cavalo abaixo e para terminarmos só esta esta carta quando ele tinha ele morreu com 74 anos como eu vos disse Voltaire saiu da Prússia em 53 portanto 20 anos depois 20 anos depois da fuga do Voltaire eles nunca mais se voltaram a reencontrar fisicamente não é? não havia fotografias não é? portanto não havia televisões não havia telemóveis nunca mais via uma imagem do outro e ele escreve se me visseis em lugar de encontrar um jovem vós vós não é nós vós vós encontrarias vós encontrarias apenas um velho caduco e decrépito eu perco todos os dias uma parte da minha existência e encaminho-me imperceptivelmente para esse lugar de onde ainda ninguém trouxe notícias bom eu ainda teria apesar desta desta lamentação desta espécie de enfim de pedido de festinhas nas costas não é? o Federico II ainda viveria mais ainda viveria mais 13 anos não é? ainda teria mais 13 anos para viver para fazer coisas até para começar novas guerras ainda começaria mais uma guerra neste período em que estava tão 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 embaixo não é? está terminado obrigado pela vossa atenção grande paciência estou à vossa disposição Pedro orienta as operações ou enfim ou Cristiana portanto estou à vossa disposição obrigadíssimo Viriato pela tua excelente exposição acompanhamos aqui a vida o percurso o perfil espiritual de um homem de um soberano europeu e ao mesmo tempo os passos de construção de um país de uma de um país que depois se viria a unificar sobre a hegemonia da Prússia de Bismarck como vincou o professor Viriato e a mim cabe-me uma tarefa agradável mas também difícil porque eu não conhecia a exposição fui aqui tomando umas notas um pequeno comentário comentar quer dizer pensar com comentar e como cada um vê a realidade e tendo a ver a realidade da terra e das coisas segundo aquilo que nela semeia sendo eu mais voltado para o estudo das coisas peninsulares ibéricas portuguesas eu ia estava a ouvir o meu colega Viriato e estava também a estabelecer pontos relações diferenças articulações com aquilo que a propósito do que ele disse passava entre nós e talvez eu pudesse aqui dizer algumas coisas que ajudariam a perceber essas relações essas diferenças e essas pontes precisamente chamou-me a atenção quando o professor Viriato referia aquele problema de quando começam as luzes porque são estes movimentos são movimentos enfim de longa duração que se vão crescendo muitas vezes num plano mais subterrâneo mas em que a partir de certo momento eles surgem à superfície com um vigor bastante bem mais visível e de facto quando temos 1715 a morte de Luís XIV em França e depois a morte de Frederico II em 1786 curiosamente em Portugal e isto também integrando porque sim nos integramos aqui no projeto Pombalino em Portugal também se colocava essa questão a nossa historiografia das ideias a história da filosofia das luzes em Portugal quando surgem as luzes em Portugal curiosamente há uma certa confluência da maioria daqueles dos que estudaram isto e procuraram responder à questão também com um ano é o ano 1721 1721 porque aqui na cidade de Lisboa nos encontramos ali no Palácio das Necessidades o rei Dom João V decidiu criar uma aula de física experimental e a entregou não aos jesuítas mas aos oratorianos e essa aula de física experimental onde ia por vezes parte relevante da aristocracia da cidade de Lisboa enfim contemplar as realizações das ciências das técnicas isso também como o Faviriato tão bem sublinhou quando uma das marcas do iluminismo é essa desocultação é esse desencantamento é essa objetivação progressiva da natureza é esse triunfo das ciências naturais e precisamente é essa ideia a performatividade da técnica a desocultação que o conhecimento científico vai permitindo pelo avanço das ciências naturais vai permitindo na relação entre o homem e a natureza e isso também é algo que como o professor sobe sobe numa pipeta enfim é uma questão filosófica porque a pólvora explode numa mina é um problema e uma questão filosófica portanto esse crescendo da performatividade técnica e científica no universo da cultura como marca das luzes que vimos ali sublinhado e que aqui permanece também logo desde o início não é? o considerado esse 1721 aula de física experimental e depois todo esse programa de avanço das ciências naturais quando o professor Viriato também refere a importância de Frederico II na educação na alfabetização na escola pública o iluminismo como política pública temos também esse aspecto muito vincado entre nós repare-se que o Marquês de Pombal e as escolas públicas a criação das aulas régeas em 1758 se a memória não me falha após a expulsão dos jesuítas o bolo na cereja aliás ao contrário a cereja no cimo do bolo da reforma da Universidade de Coimbra de Pombal em 772 a elaboração daquela obra também fundamental o compêndio histórico da Universidade de Coimbra e precisamente essa quando o professor Viriato também dizia que me parece muito interessante a caracterização das luzes como um primado da razão prática o primado da vontade o primado da ação moral o primado da ação política e era outro dos aspectos que sempre me cativou-nos quando lia alguns autores iluministas que pude ler quando em tempos era a consciência muito clara de que talvez nenhuma época tenha tido antes na história ocidental a consciência de época a consciência das qualidades do presente a consciência das potencialidades do presente a consciência daquilo que é possível fazer tomando posse precisamente daquilo que as luzes representam que não é luz no singular mas é como dizia Kassir naquela obra clássica a filosofia das luzes não é a luz no singular porque não se trata de um sistema são as luzes é o conjunto das conquistas intelectuais dos modernos e que na posse dessas conquistas intelectuais dos modernos que foram geradas primencialmente no século XVII através da grande revolução epistemológica através das obras de Newton através do sensismo de Locke mas que são uma herança da antiguidade uma herança do renascimento através dessas conquistas plurais nós termos a consciência de que era possível essa ação no sentido de transformar a vida do homem em sociedade talvez esteja essa também uma das características fundamentais dos iluminismos europeus transformar a vida do homem em sociedade e aí nós vemos toda essa falou-se há pouco por exemplo o professor Viriato falou da imprensa algo que também surge entre nós as gazetas que surgem a necessidade o ideal divulgar as luzes divulguemos as luzes a crença de que nós poderíamos transformar a natureza humana transformar o homem a crença de que a razão poderia finalmente libertar a humanidade da contrição e do erro e portanto é algo lembro-me sempre de uma afirmação do nosso Frei Manuel de Senaclo que era o presidente da mesa censória e aí vemos alguma distância em relação àquilo que o professor Viriato disse relativamente a Frederico II é que aqui havia censura e uma censura considerável mas apesar de tudo ele dizia tudo na nossa época decide pelo excesso presente pelo excesso do nosso tempo e portanto temos aqui a ideia de agarrar esta ocasião acelerar a história fazer acelerar a história e nós somos agentes e portanto agentes dessa aceleração somos protagonistas e sobretudo quando se dizia transformar a vida do homem em sociedade pela pela educação pela filosofia mas também e aí toda a pertinência do que nos diz aqui o professor Viriato através do Estado através da política digamos assim neste caso ainda de uma conceção que o Kant criticava o Estado não é património de um soberano ou de um príncipe a crítica que o Kant fazia à política dos casamentos tudo isso como se o Estado fosse uma questão de família isso faz parte da crítica que também o professor Viriato notou a propósito a crítica ao disputismo esclarecido mas ainda também eu não quero ser muito longo porque já são já é tarde mas despertou-me tomei aqui notas despertou-me muitas coisas aquilo que o professor Viriato disse e talvez uma delas seria a pluralidade dos iluminismos europeus viram que o professor Viriato sublinhou ali três tendências fundamentais a propósito da Academia de Berlim mas quando se fala a propósito aqui quando todo o mundo e integrava nesta ideia também o recuo de Deus o recuo de Deus alguma de certa medida o início depois do que deveria ser no século XIX sobretudo com Nietzsche a morte de Deus mas curiosamente houve iluminismos iluminismos católicos e isto mostra de facto a complexidade que é este mapa complexo que é a Europa e que sempre foi nos espaços articulados de diferenças naturalmente participando nós no iluminismo nas grandes correntes do iluminismo europeu nas várias correntes mas tentando salvaguardar sempre isso é interessante o espaço para Deus o espaço do catolicismo portanto isso acontece em Itália o iluminismo italiano através daquelas figuras de Genovese e de Moratório mas acontece também em Portugal porque eles são é um iluminismo muito em diálogo com o iluminismo italiano e um dos aspectos que me cativou muito no nosso iluminismo e depois nós também vamos ver a propósito do Pombal é uma grande unidade entre a física experimental e a teologia natural recuperando um tema de São Paulo quando São Paulo dizia que as coisas invisíveis de Deus se conhecem pelas coisas visíveis quer dizer os atributos de Deus são as coisas invisíveis de Deus podem ser conhecidos pelas coisas visíveis que coisas visíveis são essas? é a sua obra é o conjunto das criaturas e portanto cada progresso no conhecimento das leis da natureza das leis científicas da natureza era um conhecimento no progresso de Deus e aqui alguns iluministas nomeadamente os que viviam aqui na nossa terra era a ideia que também vinha de Newton que um dos objetivos da física era a demonstração da existência de Deus e Werner capta isso muito quer dizer o primeiro objetivo do físico na carta sobre a física é demonstrar a existência de Deus porque há de facto uma relação difícil digamos turbulenta entre no século XVIII entre as luzes e a questão de Deus e essa turbulência é apaixonante é apaixonante segui-la na medida em que se torna uma labiríntica se torna o caso mais conhecido talvez seja do Abade Meslier que toda a vida enfim se apresentou como um padre nasci na sua paróquia e vem-se depois da sua morte a abrir a arca que escreveu e se via que afinal não acreditava em Deus mas entre estas posições já um conjunto de posições intermédias que são muito interessantes mas essa articulação entre ciência experimental e conhecimento dos atributos divinos é muito interessante e tinha um público muito vasto curiosamente na Europa sobretudo em França na Alemanha eu desconheço e por isso estou aqui só a falar porque enfim são aqueles aspectos que mais estudei mas tomei aqui nota de um aspecto também que já agora em tempos tive de ir em trabalho em São Petersburgo e reparei que havia muitas inscrições de igrejas jesuíticas no século XVIII em São Petersburgo e agora o professor Viriato acabou por me esclarecer exatamente da razão dessa dessa presença que de facto Frederico II não só acolheu como também no caso da Rússia os abriu ou exportou para a Rússia e daí a presença de muitas igrejas de facto jesuíticas e da contribuição que deram também no caso russo achei muito interessante também quando se fala aqui de um problema do despotismo quando o professor Viriato falou do despotismo e do contratualismo porque é de facto um problema que nós também encontramos no nosso Marquês de Pombal o Marquês de Pombal tem uma fase inicialmente justivinista quer dizer o poder vem diretamente de Deus para o soberano não passa por ninguém mas posteriormente sobretudo a partir do compêndio histórico do Estado da Universidade de Coimbra da Dedução Cronológica e Analítica ele abre-se muito ao justnaturalismo e o justnaturalismo curiosamente é ao ouvir o que o professor Viriato disse sobre Puffendorf no caso de Frederico II é também o de Puffendorf e Puffendorf adaptava-se bem adaptava-se bem a uma conciliação entre o justnaturalismo e o Estado Absoluto porque Puffendorf tinha o cuidado sendo contratualista focando os dois pactos que o professor Viriato sublinhou e de cujo nome agora já não sou capaz de reproduzir mas se necessário o professor Viriato tem ali era precisamente que há um contrato entre a comunidade e o soberano mas não é o poder não está inicialmente no povo no caso de Puffendorf o poder não está no povo o poder emerge nesse ato no ato do contrato ele até dá um exemplo curioso que é o do casamento no ato do casamento o poder ou autoridade do marido sobre a mulher na concepção do casamento que se dava na época não é? esse é um aspecto curioso da obra dele não é a mulher que lhe o dá não é? não é a esposa que lhe o dá esse poder surge no ato do contrato e é por isso que a concepção contratualista de Puffendorf tira e quebra a tradição escolástica que era muito defendida aqui na segunda escolástica Portugal e Espanha de que o povo é que era o detentor do poder que o tinha recebido de Deus e que o concede transfer ou transmite enfim ao soberano e era um contratualismo diferente o de Puffendorf não é assim e por isso tal como no Pombal acabámos de ver que também Frederico II dava a mão ao Samuel Puffendorf uma última coisa o balanço o balanço que fez de facto o professor Viriato enfim o Pombal deixa incompleta a sua obra o Carlos III etc lembrei-me de uma frase extraordinária do Guerra Junqueiro na Pátria que é uma obra que já não se estuda em lado nenhum mas que se estuda de que se falava na escola eu lembro mas não ali só ali muito depois a Pátria de Guerra Junqueiro ele fala do Pombal e a certa altura diz assim criou ou plantou um bosque no deserto e é a forma mais cabal o balanço para o balanço das luzes no caso do balanço criou um bosque no deserto porque achava Guerra Junqueiro que a Pombal lhe faltava a alma enfim uma certa concepção da alma mas criou um bosque no deserto que secou e por isso aqueles homens no século XIX outra vez a tentarem regar onde fosse possível para que o país se erguisse mas enfim são considerações assim Viriato foi um prazer ouvir esta conferência e eu apenas fiz aqui enfim um pouco o meu papel de procurar articular mas passo a palavra aos presentes aos fisicamente presentes aos virtualmente presentes talvez a Cristiana pudesse ajudar aqui porque como é que nós fazemos para pergunto Cristiana é capaz de ver aí os que estão se alguém quer pede para falar bem vendo o bate-papo boa tarde a todos novamente bate-papo exatamente veja aí o bate-papo estou aqui cantando agora espera aqui um bocadinho temos apenas um comentário pergunta também além que não está identificado está identificado com um número apenas muito obrigado professor Viriato pela excelente apresentação professor pode-se afirmar que Frederico II fez do iluminismo um instrumento político para a conquista da Europa centrada centrado na ideia da necessidade da expansão prussiana impregnada na ideia do espaço vital e a única questão colocada no bate-papo bem em primeiro lugar queria agradecer muito ao Pedro Calafato ao professor Pedro Calafato este este comentário muito recorcedor que alargou imenso algumas sugestões que eu tinha dado na minha intervenção e também pedi-lhe desculpa por não ter de facto enviado com antecedência a comunicação pela simples razão que eu já referi há pouco claro enfim só consegui ultimar e dar digamos uma impressão estruturada esta tarde em relação à pergunta eu penso que temos que ter um certo cuidado em não em não e é por isso que quando estudamos os autores estudamos os autores no seu contexto e no seu texto em não digamos aderirmos a concepções que são muito conhecidas e que são muito divulgadas mas que são na verdade narrativas ficcionais e que são contrafactuais ou seja a concepção de que há uma linha de transição uma linha de continuidade entre Prússia expansão militar prussiana Alemanha unificada e e pan-germanismo digamos assim é uma ficção dos pan-germanistas nomeadamente dos últimos que tiveram sucesso e depois acabaram por levar o mundo ao descalabro que foi o nazismo porque analisando com muita frieza os atos e as palavras as palavras e os atos o que nós verificamos é primeiro em relação ao Fusico II o Fusico II o facto de ele ter sobrevivido à guerra dos sete anos é uma coisa absolutamente rara ou seja o fenómeno do Pedro III é uma coisa que que não tem explicação quer dizer não tem explicação ninguém consegue encontrar um segundo caso destes portanto por isso é que eu digo eu digo muitas vezes que a Europa deveria tratar a Rússia com um bocadinho mais de respeito e de cuidado porque na relação entre os países da Europa ocidental central e ocidental e a Rússia a Rússia tem sido sempre mais vítima do que outra coisa então os alemães têm tido uma sorte com os russos absolutamente espetacular bom o último milagre da Alemanha foi o Gorbachev que ofereceu a demandada aliás ofereceu praticamente sem nada em troca a reunificação alemã bastava o Gorbachev ter dito desculpem lá mas ainda é muito cedo para isso e não tinha havido a reunificação alemã portanto quem era o Federico II o Federico II como eu procurei dizer era um aristocrata esmagado pela ideia de responsabilidade esmagado por uma como eu enfim penso que não foi preciso ser ostensivo mas imaginem o que é receber uma herança com o governo do Estado como herança saber que se vai governar um país deste pequenino é para qualquer pessoa normal uma coisa absolutamente incrível incrível no sentido da responsabilidade só quem não passou a educação de um príncipe é que julga que isto governar é uma coisa uma festa não é ainda por cima na condição de homossexual na condição de homossexual perseguido pelo seu pai imaginem todos os filhos que querem agradar aos pais agora imaginem o que deve ter sido aquela cabeça daquele homem que efetivamente tinha que fazer duas vezes mais do que qualquer príncipe heterossexual portanto eu penso eu penso que isto é um aspecto reparem é um aspecto que ainda não está a ser explorado portanto porque toda a historiografia pós após Federico II após a morte do Federico II procurou explicações mirabolantes para esconder ou minorar mas é um facto quer dizer e ele nunca escondeu esse facto nunca escondeu esse facto portanto o que nós temos é claramente um aristocrata um rei que procura sobreviver fazer sobreviver um reino que ele sabe que é muito frágil ele sabe que a sua obra era muito frágil a sua obra quer dizer a obra da sua família portanto a ideia de uma expansão a ideia de que os prussianos queriam conquistar o mundo ou a Europa não é uma ideia razoável não é uma ideia eu diria que os prussianos queriam continuar a manter-se a manter-se a flutuar aliás coisa que não conseguiram portanto é muito curioso porque o professor Pedro Calafate fez há bocadinho a referência portanto a Frederico II e a Bismarck não é? e é muito interessante porque a história está cheia de rimas rimas muito estranhas não é? por exemplo o o Frederico II morreu em 1786 e a Prússia que ele construiu foi destruída não é? em 1806 pelo Napoleão depois da das vitórias nomeadamente da Batalha de Hiena em 1806 a Prússia ficou reduzida à metade a metade não é? e por outro lado a Alemanha Bismarckiana da unificação da unificação de 1870 a 71 vai resistir exatamente 20 anos à morte à morte do Bismarck o Bismarck morre ele é afastado por aquele pelo Frederico Guilherme II pelo Guilherme II perdão Guilherme II Kaiser ele é afastado da governação em 1892 e vem a morrer em 1898 e 20 anos depois em 1918 desaparece o Império Alemão surge a República de Weimar quem inventou digamos a ideia de que havia uma ligação entre o Frederico II o Bismarck e o Hitler foi o próprio Hitler o Hitler num determinado momento da sua vida no final da sua vida o único quadro que ele tinha no bunker era o quadro do Frederico II porque embora o Hitler seja o contrário do Frederico II portanto era um homem com pouca educação que não sabia línguas enfim a pessoa que nós sabemos que era sem elegância sem fair play sem essas coisas todas ele agarrou-se àquela figura não é e procurava de certa forma sentir-se uma espécie de continuidade mas que não existia a continuidade não existia isto é um aspecto portanto ou seja são trajetórias não há uma relação direta pelo contrário nós tivemos o desaparecimento temporário da Prússia com Napoleão o ressurgimento a unificação o desaparecimento o desaparecimento do Império Bismarckiano com a República de Weimar tivemos depois a destruição o Armagedão portanto o apocalipse germânico em 1945 e portanto aliás a Prússia oficialmente não existe hoje não existe não existe um land um estado alemão chamado Prússia portanto grande parte do que era a Prússia hoje é território polaco ou russo a chamada linha dos rios Oderneiser que corresponde a um território maior do que Portugal foi entregue pelos soviéticos aos polacos como compensação do território polaco que a Rússia com que a Rússia ficou depois da partilha da Polónia entre o Hitler e o Stalin é uma partilha esquisita porque a parte do Stalin ficou a parte da Alemanha que foi devolvida e alargada com os territórios que nunca foram polacos foram sempre alemães há séculos e séculos mas isso quem vai à guerra daí leva não é como sabemos esse é o primeiro aspecto portanto a história não é linear é muito mais complexa há um segundo aspecto em relação ao germanismo nós não encontramos nenhum quando o Federico fala na Alemanha fala fala na língua alemã porque quando ele quando ele fala em povos ele distingue entre os alemães e os persianos na guerra dos sete anos por exemplo ele teve a lutar contra si a Prússia teve a lutar contra si muitos principados alemães de língua alemã e ele faz aliás ele tem um grande poema em que ele faz uma distinção das características culturais do que ele chama os alemães e dos persianos que são diferentes que são diferentes na perspectiva dele já agora para completar o quadro também nós temos uma história uma história da Alemanha muito ficcional e muito falsificada por exemplo poucas pessoas conhecem e é uma coisa que mesmo na história alemã hoje é uma coisa enfim de que não se fala que logo a seguir à primeira guerra mundial há um grande movimento na Alemanha para criar estados separados ou seja para quebrar a unidade alemã para fragmentar a Alemanha não eram não eram os ingleses e os franceses eram alemães que queriam separar os seus estados da unidade alemã porque no fundo esses alemães consideravam que a unificação da Prússia tinha sido um mau negócio e que portanto era preciso voltar a reconstruir o sistema a Alemanha até 1870 era um sistema internacional ou seja aquilo tinha na altura na altura em que o Bismarck unificou a Alemanha a Alemanha era formada por 36 entidades políticas 36 unidades políticas autónomas independentes com a sua moeda própria com o seu banco central próprio etc e algumas pessoas queriam voltar a uma situação bom não era tudo não era voltar à situação anterior mas onde é que nós tínhamos um fortíssimo movimento independentista na Renânia na Renânia palatinada no Sarre nas zonas nas zonas a ocidente do Reno portanto a oriente do Reno portanto de fronteira com a Alemanha e houve mesmo houve mesmo uma vasta uma série de cidades que em mil não quero errar na data 1921 1922 chegaram a criar governos autónomos houve de facto homens na rua armados derrubaram portanto o governo alemão as autoridades germânicas da altura criaram lá uma um governo televisório na zona da ocupação francesa no Ruhrgebiet e depois houve uma discussão os franceses os ingleses as autoridades militares sobretudo os franceses estavam mesmo presentes numa parte da Alemanha eles reuniram-se e deixaram depois que o governo de Weimar resolvesse militarmente a coisa sem proteger sem proteger os revoltosos alguns deles conseguiram fugir para a França e sabem qual foi a razão principal a razão principal que levou as autoridades francesas e inglesas a considerar que não valia a pena fragmentar a Alemanha muito simples uma coisa muito pouco idealista é é preciso assegurar que a Alemanha pague o serviço de dívida da guerra a Alemanha tinha como sabem Versalhes obrigou os alemães a pagar uma dívida pesadíssima e uma Alemanha separada não pagava a dívida portanto eles queriam pagar a dívida então que se mantenham unificados e digo-vos mais uma coisa que me parece muito importante um dos homens que estava na linha da frente para ser o chanceler da zona não da nova digamos da havia várias possibilidades para o nome mas seria digamos a Renânia Germânica digamos assim separada da Alemanha chamava-se era o burgomestre da cidade de Colónia e chamava-se Conrad Adenauer não sei se o nome vos diz alguma coisa Conrad Adenauer foi o primeiro chanceler da RFA da RFA e aqui entre nós o Conrad Adenauer não ficou nada chateado pelo facto de os prussianos terem ficado todos na mão dos russos RDA portanto o Conrad Adenauer não temos nenhum testemunho é que o Conrad Adenauer tem alguma vez ansiado a reunificação da Alemanha aliás há um um conselheiro do presidente Mitterrand que é um enfim era um germanista digamos assim chegou num livro de memórias a dizer que o Conrad Adenauer por vontade do Conrad Adenauer a Alemanha nunca seria nunca seria reunificada nunca seria reunificada porque trazer a RDA é trazer a Prússia outra vez talvez não tivesse completamente fora talvez não fosse completamente estúpida essa observação não é? pronto eu espero ter enfim demonstrado que vamos deixar o pobre do Federico II no seu século XVIII com as suas com a sua com a sua visão do mundo com o cosmopolitismo iluminista a maçonaria a música clássica que ele cultivava o seu problema de identidade não é? o problema no fundo de ser obrigado a ser melhor do que todos os outros porque à partida tinha uma digamos uma deficiência matricial ou seja não era não era o homem que o seu pai gostaria que fosse não é? portanto tinha que ser duas vezes homem porque não era o homem que o pai queria ou esperava que fosse vamos deixá-lo em paz porque efetivamente certamente que ele acharia que o governo do Hitler era o governo dos que nem para quer dizer ele pensaria que era o governo do da Relé quer dizer não é? portanto era um governo de gente que vinha da pior estirpe não é? da humanidade e e portanto não 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 queria seria o primeiro a dizer eu não tenho nada a ver com esta com esta gente seria o primeiro a dizer isso bem meus caros já estou muito obrigado pela sua resposta ainda há aqui três perguntas eu vou pedir a eu estou vamos fazer assim a minha colega a professora Cristiana vai ler as perguntas as três eu faço uma resposta única e uma resposta única a todas e encerramos por aqui portanto não aceitaremos mais perguntas para tentarmos encerrar a sessão porque agora já vai avançado agradeço a vossa compreensão Eduardo e sempre fazemos alguma reunião ou marcamos para outro dia? para outro dia outro dia ok pronto ok só as perguntas finais então cá vamos do Luís Pinheiro não existem sinais de pré-iluminismo na Magna Carta inglesa e no parlamentarismo inglês sinais que põem em causa a legitimidade do poder real e do mesmo Luís Pinheiro existe na atualidade espaço para um político que se coloque à margem do populismo que se pode disfarçar de paternalismo e do Júlio Curado muito obrigado pela riquíssima e cativante apresentação podemos considerar que as ideias de liberdade de pensamento dos comuns entre aspas e de um compromisso ético com o serviço de Estado deste absolutismo esclarecido como lhes chamou são de algum modo precursoras das ideias liberais e protoconstitucionais do início do século XIX e é só ok e é suficiente bom em relação às duas primeiras perguntas eu penso que nós podemos encontrar nós podemos encontrar sinais de uma abertura para aquilo que podemos considerar um republicanismo moderno muito antes do iluminismo muito antes do iluminismo eu penso que digamos que por exemplo os autores os autores que o professor Pedro Calafato tem dado a conhecer ao mundo não é só ao Portugal ao mundo no âmbito da Escola Ibérica da Paz e no âmbito do trabalho de colegas universitários investigadores de vários países que ele tem coordenado tão bem esse choque de portugueses e castelhanos com outras culturas que as descobertas nomeadamente com as culturas de um continente que não existia uma espécie de planeta novo que era Américas Américas nós encontramos no esforço conceptual desses autores para pensar o completamente diferente para pensar como é que tipo de direito é que vamos estabelecer com gente que veio que não existia que não estava declarado os chineses estavam longe mas nós sabíamos que os chineses existiam agora os americanos não existiam não existia o esforço que é feito o esforço do Francisco de Vitória do Bartolomeu de Las Casas de todos os autores da Escola Ibérica da Paz nas obras que o projeto do professor Pedro Calafato tem dado a conhecer ao mundo passando do latim para o português uma parte também já está em castelhano isso é um esforço notável e penso que ajuda-nos a reescrever a história dos direitos fundamentais porque em grande parte esses autores do século 16 e 17 escreveram uma das fontes do moderno debate sobre direitos humanos e portanto não me parece que a Magna Carta a Magna Carta faz parte um bocadinho daquilo que é a especificidade da experiência inglesa mas a Magna Carta é fundamentalmente um documento de um segmento da aristocracia britânica dos comuns com algum poder digamos assim e o conceito de liberdade que nós encontramos desenvolvido na Magna Carta e depois também mais tarde já depois da revolução gloriosa de 1688 na Bill of Rights que é outro elemento do que os ingleses chamam a sua constituição a sua constituição a constituição inglesa é uma coisa muito formada por documentos que surgiram em tempos diferentes e que eles leem de uma forma fundamentalmente interpretativa e que funciona é uma maneira muito especial é um direito constitucional completamente diferente do continental que é o modelo mais comum portanto quer dizer os ingleses têm uma característica muito interessante e que eles nunca estiveram particularmente interessados numa concepção de direito universalista não se esqueçam que as liberdades na Inglaterra eram as English Liberties eram as English Liberties eram as liberdades inglesas por isso eu acho interessante que quando em reação em reação em reação em reação à Revolução Francesa quando começa a surgir o positivismo jurídico e o historicismo jurídico na Alemanha na Prússia com o Savigny que chegou a ser Sanceler apreciando a ideia de que afinal de contas não há um direito universal o direito é o direito dos povos o direito é um direito nacional é um direito que reflete a cultura específica quer dizer os ingleses já estavam nisso há muito mais tempo não é? para o Edmund Burke era óbvio era óbvio e é a base da crítica que ele faz à Revolução Francesa era óbvio que a declaração dos direitos do homem e do cidadão francesa era uma coisa bizarra não é? porque era uma coisa que era feita em nome da humanidade embora fosse um documento político de um país a França e em grande parte o a escola histórica do direito alemã é feita com discípulos alemães do 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 Burke do Burke portanto eu não não estaria não estaria muito não consideraria demasiado digamos e para já também há uma coisa muito importante é que o o iluminismo não é o supra-sumo o iluminismo não é o supra-sumo como eu mostrei aqui não é? das ideias das ideias mais avançadas liberais e democráticas não é? com exceção evidentemente com exceção da experiência americana não é? porque porque aí é diferente quer dizer o o iluminismo americano é um iluminismo sem aristocratas e isso já diz muita coisa não é? portanto e é um iluminismo em que a experiência do autogoverno é anterior à própria consciência profunda do que é que é o autogoverno também é preciso perceber esta diferença americana prende-se também com a diferença dos tipos de imperialismo de colonialismo quer dizer o colonialismo português e o colonialismo castelhano não é? foram colonialismos da monarquia foram colonialismos em que a própria colonização era um negócio do rei por isso é que havia vice-rei o imperialismo a Grã-Bretanha a Inglaterra que se tornou a grande potência o império formidável da Rainha Vitória não começou assim começou fundamentalmente o colonialismo britânico começou na base de uma autorização da monarquia para que um grupo de refugiados ou de imigrantes fosse ocupar um território e se governasse à sua maneira não havia não havia vice-rei não havia governadores quando só depois da guerra dos chatanos da guerra dos chatanos na América bem entendido não é? só depois de os exércitos franceses e ingleses terem terem-se enfim cruzado espadas no Canadá e no norte do que é hoje nos Estados Unidos é que subitamente a colonização britânica da América se torna uma colonização exigente que exige impostos que nomeia autoridades metropolitanas etc e aí eles conseguiram uma coisa conseguiram uma revolução conseguiram uma revolução portanto este é outro aspecto extremamente importante o auto-governo para os americanos antes de ser uma teoria foi um facto eles chegavam lá não tinham apoio de ninguém não é? as nossas as nossas possessões as nossas fortalezas na Índia não é? e no Índico todos os anos tinham uma grande esquadra que vinha de Lisboa carregada de mantimentos não é? para fazer os reabastecimentos a esquadra da Índia todos os anos não é? não havia esquadra inglesa nenhuma que fosse reabastecer quem quer que fosse eles estavam lá por sua conta e risco ninguém se preocupava com ele não é? isso é uma coisa completamente diferente não é? bom se hoje é possível algum líder que não seja que não seja populista não sei quer dizer enfim este é um problema não é? um problema se calhar no fundo nós temos que pensar se calhar hoje o problema é pensarmos o problema da liderança de uma forma distinta não é? se calhar hoje nós estamos numa situação tão complicada que provavelmente temos que repensar o próprio sistema do governo não é? portanto e e não ficar à espera de um de um Franklin lá no Roosevelt não é? portanto estou a pensar assim nos últimos grandes vidas que nós tivemos nas democracias de um Churchill também sem dúvida nenhuma não é? embora embora para mim o Roosevelt foi muito mais abrangente e foi muito mais estruturado tinha uma visão do planeta que o Churchill não tinha enfim se estamos à espera que apareça uma criatura dessas não vai aparecer portanto eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é de repensar assim como o fim das luzes obrigou a repensar o novo republicanismo a democracia representativa nós hoje temos que encontrar outras formas de governação que exijam de todos nós a participação num bocadinho de poder um poder mais partilhado um poder mais repartido porque se nós tivermos uma partilha do poder nós teremos menos hipótese de ter aldrabões a governarem criminosos a governarem porque só a partilha só a partilha é que permite a vigilância democrática quer dizer nas eleições não há vigilância nenhuma o que é que é isso as eleições de 3 em 3 anos 4 em 4 anos quer dizer nós temos algum acesso aos registros aos registros do desempenho pessoal quer dizer temos uma coisa escandalosa que é os secretários gerais dos partidos serem escolhidos seja em congresso ou seja em direção sem haver uma cariação do seu currículo da sua biografia os partidos escolhem para líderes pessoas sem fazer sequer uma inspeção mínima digamos ao que foi a sua biografia portanto ou seja este tipo de representatismo incompetente que é o nosso já nos conduziu a vários becos sem saída se calhar nós temos que abdicar de estar à espera de um de um de um democrata esclarecido e temos de começar a tentar a perceber como é que é possível governar democraticamente sem precisarmos tanto de figuras excepcionais se é possível temos um governo como diria o Lincoln não é do povo para o povo pelo povo com pessoas com pessoas normais com pessoas que não têm de casar com a política de casar com o Estado não é que não se tornam indispensáveis isso no fundo eu penso que temos aqui um problema que é fundamentalmente de software político mais do que um problema de educação do príncipe porque hoje em dia as pessoas chegam à política por acaso por causa vão fazer a rodagem do carro ou se não é isso é outra coisa parecida não é portanto os príncipes e a maior parte dos príncipes eram tinham um problema que como a sucessão era hereditária havia o problema dos géneros não é ou seja a falta de talento a educação não consegue resolver a falta de talento a educação consegue estimular as capacidades que existem quando as capacidades não existem bem podemos ter os melhores mestres do mundo que dali não fazemos nada portanto e aí o Federico II é notável porque quer dizer como é que foi possível num esquema de monarquia hereditária ter havido um indivíduo tão esperto portanto é uma exceção é uma exceção mas vejam aqueles que estão a ver uma série que eu comecei agora a ver que é Crown mostra bem quer dizer como é que uma dinastia com gente tão vulgar para os monarcas da casa do Windsor que são pessoas vulgaríssimas como é que aquilo tem funcionado tem funcionado porque aqui não é um sistema aquilo é apenas mas uma parte simbólica de um sistema de poder muito mais sofisticado portanto não vamos e se calhar se aparecesse um rei inglês com algum talento e com alguma ambição ele seria imediatamente posto de parte porque ia estragar o sistema quer dizer ele ia estragar uma coisa que tenha funcionado bem portanto a única coisa que hoje o monarca britânico tem que saber é saber ler escrever e contar saber usar o estalher dizer umas coisas no inglês na aristocracia e não levantar muitas ondas e isso já é fantástico reparem os grandes problemas da monarquia britânica vem de quando aquela gente começa a querer fazer coisas a ser benfeitora da humanidade a resolver os problemas da paz no mundo estragam tudo estragam tudo portanto deixa aquilo funciona bem portanto nós também precisamos nós somos republicanos precisamos de encontrar uma maneira em que pessoas por exemplo agora morreu o presidente Jorge Sampaio o presidente Jorge Sampaio na minha perspectiva é claramente um presidente que é claramente um cidadão que foi presidente durante 10 anos e curiosamente de todos os presidentes que nós tivemos com exceção do Mário Soares talvez tenha sido porque o Mário Soares foi educado para ser príncipe deste pequenino que ele foi educado para ser príncipe e foi um príncipe um príncipe da república mas o Jorge Sampaio vem logo a seguir porque ele teve uma educação para o serviço público e eu pergunto-me será que hoje poderíamos ter um Jorge Sampaio não sei se poderíamos ter um Jorge Sampaio outro Jorge Sampaio agora temos uma coisa muito interessante e raríssima que é o presidente Marcel que de facto é um caso único também haverá um dia literatura ensaio de ciência política filosofia política sobre como é que foi possível o Marcelo Rebelo de Sousa ter se donado presidente e sobre a sua governação mas quer dizer enfim o ideal de termos políticos governantes que são cidadãos que vestem digamos assim o o fato do político profissional durante algum tempo penso que é o que é o o ideal havia uma terceira pergunta eu só pus aqui o liberalismo Cristiana desculpa lá recorde-me só a terceira pergunta porque já já só um momento eu vou repescá-la ora aqui está podemos considerar que as ideias de liberdade de pensamento dos comuns e de um compromisso ético com o serviço de Estado deste absolutismo esclarecido são de algum modo precursoras das ideias liberais e protoconstitucionais do início do século XIX sim quer dizer eu julgo que sim eu julgo que nesse aspecto vamos portanto o 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 segundo, não tinha grandes ilusões acerca da possibilidade de sobrevivência do sistema de governação, que no fundo era um sistema de governação medieval, do antigo regime. E nesse aspecto ele procurou, à sua maneira, fazendo os compromissos todos que pôde fazer, ele procurou prolongar o governo monárquico na Prússia, através de algumas reformas importantes, como as da liberdade de imprensa, as reformas do sistema educativo também, na cultura, e sobretudo também não fazendo, não submetendo, uma coisa muito importante, o direito penal. Portanto, a Prússia foi dos primeiros países que, embora não tivesse abolido a pena de morte, mas durante o tempo de Federico II, a pena de morte foi aplicada com bastante moderação, contradiamente a períodos anteriores, já vos disse que o pai dele chegou ao ponto de condenar à morte o amigo e talvez o namorado, eventualmente, do jovem príncipe. E isso foi muito positivo. Nós temos, em 1740, há uma defesa do César Becaria, há um texto do Federico II em que ele diz, eu preferiria, portanto, a pena de morte, basicamente ele diz que deve ser tendencialmente abolida, porque será preferível libertar 20 condenados do que condenar à morte um inocente. Portanto, era um bocadinho a estatística dele, não é? Mais vale libertar 20 tipos que cometeram o mesmo crime do que condenar à morte um inocente, não é? Portanto, isso são... O Filipe II também fazia parte de uma elite intelectual europeia do século XVIII que tinham uma certa noção de que a vida humana é uma coisa passageira de que, como dizia o Federico II, para onde se vai, para onde nós vamos, o nosso destino é um destino do qual não há ninguém a regressar, não é? Enfim, há sempre a hipótese, os otimistas dirão, não regressam porque aquilo é muito bom, não é? Mas tenho a impressão que a perspectiva que ele tinha não era essa, não é? Não voltavam porque não podiam, não é? Não voltavam porque não podiam. E, portanto, também nunca se tomou, curiosamente, vou dizer isto, e penso que me baseio na literatura autobiográfica e nas notas autobiográficas que encontramos na obra, e na correspondência dele, portanto, a correspondência dele, ele não se considerava acima dos outros homens, considerava que tinha mais responsabilidades, que tinha mais poder, que tinha de usar, e, sobretudo, e penso que tinha uma perfeita consciência, como ele disse num poema, ele escrevia muito, naquela altura escrevia-se muito em poesia, considerava-se que a poesia era uma forma superior de expressar o pensamento, se calhar tinha razão, se calhar tinha razão, e há um poema do, é um poema que penso que é dirigido, oferecido ao Voltaire, não tenho a certeza, não me recordo agora, em que ele dizia, em relação à questão de Deus, a única coisa que nós podemos ter a certeza é que Deus tem muito mais do que pensar do que em nós, do que no nosso bem-estar, na nossa alma, na nossa salvação, portanto, há-me uma certa, se quisermos, uma certa perspetiva de humildade, que o levava a ser uma pessoa, de certa forma, modesta nas suas expectativas, e por isso eu diria que, se o senhor respondendo à pergunta, podemos encontrar sinais, precursores, mas atenção, quer dizer, os grandes sinais de precursores são aqueles que nós encontramos, verdadeiramente, nos teóricos, nos teóricos que pensaram a República, no Montesquieu, no próprio John Locke, um bocadinho também no próprio Rousseau, e depois nas experiências concretas, que levaram ao sucesso de experiências revolucionárias, como por exemplo, a formação, a independência dos Países Baixos, do domínio espanhol, que ajudou a criar o regime, enfim, podemos considerar tendencialmente republicano, a experiência dos Estados Unidos, também da independência americana, que foi, aliás, saudada vivamente pelo Kant, e depois a experiência muito mais amadurecida da República Francesa, da Revolução Francesa e da República Francesa. Pronto, eu agradeço a todos que estiveram aqui e, pronto, espero que tenha sido útil e desejo uma continuidade, que tudo corra muito bem para a próxima sessão e para o próximo ciclo. E eu ainda arranjo a maneira, depois, com o José Eduardo, de fazer um PDF desta apresentação e de ficar à vossa disposição. Muito obrigado pela sua conferência, pela paciência que devem continuar cá connosco e a responder a todas as questões. Agradeço também aos colegas que se mantiveram até o fim. Foi realmente uma sessão muito enriquecedora, foi uma lição que excedeu o próprio tema e se ligou também para nos ajudar a compreender a atualidade. Obrigado pelos colegas que fizeram as perguntas, muito interessantes, que ajudou também ampliar o nosso campo de análise. Realmente foi a sessão extraordinária. Uma boa noite, bom regresso a casa em casa, aos que estão em casa, e um bom novo ano universitário. Faço minhas as tuas palavras, José Eduardo. Obrigada. Obrigada, boa tarde.